Boa tarde a todos. Sessão do programa Câmara Itinerante com o tema Reforma Política e Pacto Federativo em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Declaro aberta a presença de sessão, propositura da Câmara dos Deputados que tem por finalidade debater os temas Reforma Política e Pacto Federativo, invocando a proteção de Deus. Em nome do povo do Rio Grande do Norte, iniciamos os nossos trabalhos. Encontrando-se no gabinete da Presidência, convido as seguintes autoridades para comporem a mesa dos trabalhos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Eduardo Cunha. Excelentíssimo Sr. Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Fábio Beckmann Vera Dantas. Excelentíssimo Sr. Senador da República, Garibaldi Alves Filho. Excelentíssimo Sr. Deputado Federal Valter Alves. Excelentíssimo Sr. Ex-Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. Excelentíssimo Sr. Prefeito do Natal, Carlos Eduardo Nunes Alves. Excelentíssimo Sr. Felipe Bonier, Segundo Secretário da Câmara. Excelentíssimo Sr. Felipe Bonier, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Natal, Vereador Franklin Capristano. Excelentíssimo Sr. Presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Femurne, Prefeito Silveira Júnior, neste ato, representando os prefeitos dos municípios do Rio Grande do Norte. Composta a mesa, convido a todos, para imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Legenda Adriana Zanotto Ovelha do empilhão das margens pássidas O povo heróico da doente e o sol da liberdade Raios fugidos, milhão do céu da pátria nesse instante Se o penhão é saudade, conseguimos conquistar o nosso fonte Em teu cérebro, a liberdade, desafio nosso e tua própria morte Ó pátria, a máfia, a grande salvação Traz o sonho, o sonho, o sonho, o sonho, o sonho De amor, de esperança, a terra, a pressa Se o teu formoso, o céu, o sonho e o brilhão A imagem do seu resplandança Gigante pela própria natureza As belas fortes maras E o teu futuro, as belas, a liberdade, a terra, a corada A cor entre outras milhas, todas as ilhas, a corada A corada, a corada, a corada, a corada, a corada Deitado eternamente nesse excluíno de mim A o chacete e a corada, o sonho e a corada Anteite da terra Se o teu corpo prohibido, o sonho O sol morda, a luz e o sol profundo Amém. 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 Ex-deputada federal, Ana Catarina Alves. Agradecer a presença do amigo, brilhante deputado federal, Fábio Faria. Amém. Prefeito do município de senador Georgina Avilino, aqui presente, o senhor Edival Bezerra de Lima. Agradecendo a presença do excelentíssimo senhor Gutemberg Pereira da Rocha, prefeito do município de São Tomé. Excelentíssimo senhor Ademar Ferreira da Silva, prefeito do município de Caraúbas. Excelentíssimo senhor Fábio Bezerra, prefeito do município de Serra do Mel. Excelentíssimo senhor Genivaldo Felipe, presidente da Câmara de Governador de Serra Osada. Agradecendo a presença do excelentíssimo senhor Vereador Diego Cavalcante de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Touros. Senhor José Roberto de Souza, prefeito do município de Jundiá. Senhor vereador Jonas Kleber, presidente da Câmara de Jundiá. Senhor Raimundo Mendes Alves, presidente da Câmara do município de São Gonçalo. Senhor Manuel Marconi Bezerra, vice-prefeito de Jandaíra. Excelentíssimo senhor Dagoberto Bessa Cavalcante, prefeito do município de Severiano Melo. Excelentíssimo senhor Carlinson Nofre Pereira de Melo, prefeito do município de Umarizal. Excelentíssimo senhor Licélio Jackson, prefeito do município de Itajá. Excelentíssimo senhor Cícero Amador da Rocha, presidente da Câmara do município de São Tomé. Agradecendo ainda a presença do senhor Ivanildo Fernandes de Oliveira, prefeito do município de Bento Fernandes. Excelentíssimo senhor vereador Erasmo Carlos Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Grossos. Senhor Filipe Amorim, procurador-chefe da Procuradoria Federal no Rio Grande do Norte. Doutora Nancy Barto, do Conselho Fiscal do CRM. Excelentíssimo senhor José Maurício Filho, prefeito do município de Grossos. Agradecendo ainda a presença do excelentíssimo senhor Jacso Mendes, presidente da Câmara do município de Pedra Preta. Excelentíssima senhora Ceixa Lisboa, prefeita de Caixara do Rio dos Ventos. Excelentíssimo senhor vereador José André Mendonça, presidente da Câmara de São José do Campestre. Agradecendo ainda a presença do vereador João Juaz Oliveira, presidente da Câmara de Extremóis. Senhor Ivan de Souza Padilha, prefeito do município de Pendências. Senhor Maurício Gugel, vereador de Natal, que nos honra com sua presença. Excelentíssimo senhor Arisvaldo Bandeira Júnior, prefeito do município de Itaipu. Senhor Pedro III de Mello, primeiro vice-presidente da Fierne, que nos honra com sua presença. Excelentíssima senhora vereadora Amanda Gugel, vereadora de Natal. Senhor Sandro Pimentel, que nos honra com sua presença, vereador de Natal. Excelentíssima senhora minha amiga deputada federal Zenaide Maia. Excelentíssimo senhor Dixon Nasser, vereador do município de Natal. Os nossos telespectadores estão convidados a acessar o site www.edemocracialeg.br e enviar perguntas e comentários que serão encaminhados às considerações da mesa. Se preferir, ligue também para o Disque Câmara, o número 0800-619-619, em tempo real, que contribuirão com o debate. Informamos ainda que o portal da Câmara dos Deputados publicará os registros das audiências públicas, bem como a consolidação da participação popular. Existe com muito prazer a participação na tarde de hoje dos deputados estaduais. Deputada Márcia Maia, deputado Carlos Augusto, deputado de Som Lisboa, deputado Tom Bafaria, deputado Raimundo Fernandes, deputado Álvaro Dias, deputado Albert Dixon, deputado Neil Tequeróis, deputado Gustavo Fernandes, deputado Souza Neto, deputado Ricardo Mota, deputado Jacó Jacomi, meu amigo Gustavo Carvalho e o deputado Getúlio Rego. Existam ainda a presença da prefeita do município de Paraná, Ariane Rodrigues, da senhora Maria Bernadette Nunes Rego, prefeita de Riacho da Cruz, excelentíssimo senhor Fabiano Henrique de Souza, meu amigo prefeito de Serrinha, excelentíssimo senhor Adhemar Ferreira, prefeito do município de Caraúbas, esta presidência, convido excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Eduardo Cunha, para assumir a presidência dos trabalhos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos aqui presentes, a toda mesa, cumprimentar os nossos deputados federais aqui presentes, nossos deputados estaduais, vereadores, prefeitos, nosso senador Garibaldi Alves, dizer da alegria de podermos estar aqui trazendo a Câmara itinerante no estado que tinha o ex-presidente da Câmara, onde já tinha a Câmara permanente, então a gente está trazendo a Câmara itinerante, nosso Henrique Alves era o presidente, e é um projeto que visa debater os temas que estão na Câmara dos Deputados e, ao mesmo tempo, colher sugestões para que a gente possa levar não só as que já chegam pela nossa bancada do Rio Grande do Norte, que participa, mas aquelas que o conjunto da sociedade pode nos permitir trazer. Registrar que o governador do estado havia pedido que a gente tentasse trocar o horário do evento, inverter com a Paraíba, mas já não havia mais a condição, porque ele gostaria de participar, mas não teve essa possibilidade, por causa que a Paraíba já estava com um envolvimento muito sem condições de trocar o horário, então nós não pudemos atender, mas registramos a atenção que o governador concedeu ao evento e à Câmara dos Deputados. E gostaria agora, nesse momento, depois eu vou falando, para conceder a palavra ao seu presidente da Assembleia Legislativa, que muito nos honra ao ceder esse espaço, a oportunidade de a gente estar aqui nessa casa presidida por ele com esse evento, nosso deputado estadual Ezequiel Ferreira, que nessa sessão falará em nome da Assembleia Legislativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que carrega a bandeira da reforma política e de um novo pacto federativo, baluarte das lutas democráticas. Os aplausos de todos nós. Excelentíssimo senhor vice-governador Fábio Dantas, a saudação desta casa não apenas ao jovem homem, mas ao homem jovem da nova geração política do Estado do Rio Grande do Norte. Excelentíssimo senhor senador Garibaldi Alves Filho, que muito nos honra com sua estimável presença nesta casa. Excelentíssimo senhor deputado meu amigo pessoal, jovem brilhante Walter Alves. Excelentíssimo senhor deputado federal Fábio Faria. Excelentíssimo senhor deputado federal Beto Rosado. Excelentíssima senhora deputada federal Zenaide Maia. Excelentíssimo senhor deputado federal Antônio Jacome. Excelentíssimo senhor deputado federal Felipe Maia. Excelentíssimo senhor deputado federal Rogério Marinho. Excelentíssimo senhor deputado federal Rafael Mota. Excelentíssimo senhor deputado federal Henrique Eduardo Alves, que por quase 45 anos representou o Rio Grande do Norte na Câmara dos Deputados, com dignidade, competência, denodo, coragem e honra. Excelentíssimo senhores deputados do Rio Grande do Norte e dos demais estados da federação. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Natal, Carlos Eduardo Alves. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Natal, Franklin Capistano. Excelentíssimo senhor presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Silveira Francisco Silveira Júnior, neste ato representando todos os prefeitos do Rio Grande do Norte. Minhas senhoras e meus senhores. Por feliz e oportuna iniciativa de vossa excelência, deputado Eduardo Cunha, espalha-se pelo país o debate sobre a reforma política, tema a respeito do qual o presidente da Câmara dos Deputados tem especial responsabilidade nas suas necessárias alterações da Constituição da República e das leis, como, e talvez mais enfaticamente, porque a Câmara é a ressonância dos anseios nacionais, representação do povo brasileiro que é. O alcance desta reforma, senhor presidente, conforme for decidido pelas instâncias competentes, revelará se o país quer fazer uma reforma, ou seja, da nova forma, renovar a organização política nacional, ou se apenas substituirá um instrumento por outro. Uma opção por aquela semelhante, sem nada de novo que se possa garantir uma reforma, uma nova forma. Isto temos o dever de dizer ao Rio Grande do Norte e ao Brasil. A nação clama por uma nova forma de organização política, uma nova forma, renovar, tornar novo, diferente do passado, e isso só será possível com o rompimento e esquecimento das velhas formas, das caducas formas. Queira-me ser permitido anotar diante de vossa excelência, deputado Eduardo Cunha, que o debate, entretanto, tem tido seu foco centrado mais numa simples modificação das leis eleitorais, pois o que mais se tem discutido até agora diz respeito ao sistema eleitoral, notadamente, financiamento das campanhas, permissão ou proibição das coligações partidárias, modelo de eleição para as câmaras, com voto proporcional ou distrital, e sua amplitude e temas correlatos. Essas são questões de grande relevo, sem dúvida, mas a reforma política pela qual o país clama vai muito além do sistema eleitoral. Trata-se de dar ao país uma nova organização política, o que implica em redefinir a participação popular, o controle social e a federação, atribuindo responsabilidades válidas e consequentes às pessoas, aos municípios, aos estados e à União, com os meios necessários a que todos os entes federados e os indivíduos possam desempenhar a contento essas responsabilidades. Isso é reforma política, ou melhor, essa é a verdadeira reforma política e para que ela se faça a necessidade de realmente termos um sistema eleitoral autenticamente democrático e que dê a representação popular genuína, a fidelidade e a vontade social. É preciso descentralizar a vida dos partidos para iluminá-los a partir das bases, porque o verdadeiro partido político é aquele que representa uma parcela do pensamento da sociedade, sendo intérprete, portanto, dessa fração da opinião pública. Isso será um instrumento eficaz da concretização da reforma política como um todo. Reconstruída a prática partidária pela participação das bases. Dessa nova prática surgirão frutos para a correção de rumos dos métodos políticos e eleitorais. Essa descentralização, porém, não pode ficar só na vida partidária ou no exercício da atividade política eleitoral. Como já disse, senhor presidente, a própria federação tem de passar por esse novo modelo. E isso é absolutamente fundamental. Decentralizar o poder é democratizar decisões. E democratizar decisões só se faz a nível local, perto dos cidadãos, nos municípios e nos estados. Como presidente desta casa, representante dos 24 deputados estaduais que têm a força do praieiro e sertanejo Potiguar, é constrangedor ter de constatar que nosso poder legislativo é quase nenhum em virtude da imensa reserva otorgada pela Constituição à União. O Brasil, de enorme território e de grande diversidade social, econômica e cultural, é tratado como um país de uma só realidade. Como se as carências, as abundâncias ou as aflições sociais de uma cidade do próspero interior de São Paulo fossem as mesmas de um pouco favorecido município do Rio Grande do Norte. Não existe mais esse estado unitário. Ele deu lugar ao estado federado. A falta de autonomia dos estados leva a situações dramáticas a muitas áreas, com leis que lhes são impostas, sem considerar a diversidade cultural, econômica, financeira e social das comunidades locais. A reforma política, portanto, senhor presidente, não se deve restringir aos métodos eleitorais, mas deve definir um novo relacionamento entre os municípios, os estados e a União. Este novo relacionamento incluirá necessariamente as relações entre o Congresso Nacional e as Assembleias Estaduais, de forma que estas possam legislar em tema de peculiar interesse estadual e local. Toda descentralização será benéfica, até porque diluir o poder, abranda-o, impedindo as tentações do despotismo e das práticas pouco ou nada republicanas no trato da coisa pública. Aproximar mais e mais o poder do cidadão, de todos os cidadãos, é o método mais eficaz para fiscalizá-lo. Fiscalizar o poder, torná-lo eficiente e depositário das reais expectativas populares. O poder espalhado, difuso, cobre todo o território nacional, abrange todas as etnias e, mais ainda, atendo os anseios do povo brasileiro. Portanto, difundir o poder é o novo nome da reforma política. É o que buscamos, é o que queremos, é o nosso compromisso. E este é o compromisso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Convido o presidente e deputado Ezequiel Ferreira para reassumir aqui a presidência. Concedo a palavra ao presidente da Câmara de Deputados. Deputado Federal Eduardo Cunha. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira. Excelentíssimo senhor vice-governador do estado do Rio Grande do Norte, doutor Fábio Dantas. Excelentíssimo senhor senador da República, nosso ministro Garibaldi Alves. Excelentíssimo senhor prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. Excelentíssimo Henrique Eduardo Alves, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Deputado Federal Felipe Burnier, segundo secretário da Câmara dos Deputados. Deputado Federal Walter Alves. Presidente da Câmara Municipal, vereador doutor Franklin Capesdrando. Senhor presidente da Federação de Municípios do Rio Grande do Norte, Francisco Silveira Júnior. Cumprimentar os nossos colegas deputados federais, Flávio Faria, Rogério Marinho, Diáculo Nenizenaide, Felipe Maia, Rafael Mota, Betinho Rosado. Nossos deputados estaduais, deputados estaduais, senhoras prefeitas, senhores prefeitos, vereadores, vereadores, senhoras e senhores autoridades aqui presentes. Primeiro lugar, agradecer mais uma vez ao presidente da Assembleia Legislativa por ter permitido sediar aqui esse evento de debate da Câmara Itinerante. Para que a gente possa ter oportunidade de debater, cumprimentar a toda a plateia aqui presente, aquelas autoridades, vereadores que nós não reconhecemos ou que não nos forem apresentados. O debate se faz dessa forma. Se faz da forma que nós possamos trazer opiniões, trazer o que está acontecendo e permitir que todos que nos acompanhem possam também ouvir as opiniões. Todos que se quiserem, sempre nos eventos da Câmara Itinerante, têm tido a oportunidade de participar do debate de forma ordeira, transparente, bastando qualquer pessoa da população se inscrever e, no seu tempo devido, ter a palavra, expressar a sua opinião, assim tem ocorrido. Meus amigos, nós temos hoje um grande desafio, como o presidente, deputado Ezequiel, aqui estava falando, que é o principal ponto nesse primeiro momento que tem atraído as atenções da Câmara Itinerante, que é o debate da reforma política. Nós, quando honrosamente sucedemos ao deputado Henrique Eduardo Alves na presidência da Câmara, no primeiro dia útil da primeira sessão, avocamos uma proposta de emenda à Constituição para o plenário da Câmara para sua admissibilidade, porque na Câmara dos Deputados, quando uma proposta de emenda à Constituição ela inicia sua tramitação, ela primeiro tem que ter sua admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça. Uma vez admitida, se cria uma comissão especial para apreciar o mérito no prazo de até 40 sessões. E aí, a partir daí, o seu parecer, ele vai para o plenário para ser apreciado pelo plenário, sendo que nas primeiras dez sessões são admitidas as emendas, que qualquer grupamento de parlamentar pode fazê-lo para agregar ao texto. A reforma política estava há um ano e meio praticamente parada por obstrução do Partido dos Trabalhadores na Comissão de Constituição e Justiça para não dar a sua admissibilidade. E essa proposta não é um texto, que será o texto óbvio que será apreciado pelo plenário. Era um ponto de base que havia depois de um longo trabalho instituído, à época, pelo presidente Henrique Alves, e esse grupo havia constituído um consenso de opiniões daquele grupo, mas separando por temas, para permitir-se que os temas fossem debatidos. Quando nós avocamos para o plenário a admissibilidade, votamos no plenário, demos admissibilidade, constituímos a comissão especial, presidida pelo deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, e relatada pelo deputado Marcelo Castro, PMDB do Piauí, que hoje deveria estar aqui, porém ele foi hospitalizado ontem à noite na hora da viagem por uma diverticulite, essa razão pela qual ele não veio. Essa comissão, por consenso de todos nós, iria agrupar todas as propostas de emenda à Constituição e tramitação na Casa que tratassem de matéria eleitoral como um todo, ou de sistema eleitoral, ou de financiamento de campanha, ou de coincidência de eleições, ou de tratamento ou não de reeleição, enfim, tudo que versasse sobre o tema seria conjugado ou apensado para que a comissão pudesse fazer o debate. Ainda assim, muitas matérias, que são matérias infraconstitucionais e tem vários projetos de lei tramitando na Casa, também foram agrupados e foi criada uma comissão para tratar da legislação infraconstitucional constituída pelos mesmos membros do que tratam da proposta da emenda à Constituição, de modo que a gente possa levar a plenário à votação os conjuntos de matérias, seja de leis ordinárias, seja de leis que vão mudar a Constituição Federal. Houve um entendimento político que todos os temas teriam urgência e todos que fossem por lei ordinária com essa urgência seriam submetidos a voto no plenário juntamente com o texto constitucional resultante da comissão. Se a comissão não conseguir concluir o seu trabalho num prazo de 40 sessões, será levada a plenário, avocada ao plenário e lá no plenário todo o seu texto original, mas todas as emendas serão levadas a voto. Isso para significar uma demonstração clara do objetivo de votar. O conteúdo que vai sair vai depender, obviamente, das maiorias que se constituírem em cada tema e geralmente a decisão de um tema vai implicar na decisão de outro tema semelhante. Você vai decidir o que é o sistema eleitoral, se você vai manter o sistema atual de eleição, que é o voto proporcional, se você vai alterar para o distrital misto, que é aquele que você pode escolher os distritos, ou seja, parte do Estado não são divididos por distritos, e o misto pode ser o misto com lista pré-ordenada, pode ser o misto com o proporcional, ou pode ser o misto com qualquer outra forma que se invente. Ou pode ser o chamado distritão, que é o voto majoritário no Estado, ou seja, o Estado se transforma num grande distrito e os mais votados são os eleitos. Pode ser a lista pré-ordenada, que é aquela que você vota no partido, o partido faz a sua lista e o número de cadeiras que couber a cada partido vai ser preenchido pela ordem da lista. Definido qual é o sistema eleitoral resultante disso, nós vamos ter, a partir daí, a definição de como será o financiamento de campanha, se ele será público, se ele será privado, se ele for privado e será limitado a pessoa física ou será limitado a empresas, se for limitado a pessoas físicas ou limitado a empresas, se terá limitação de valores, se terá limitação de percentuais de renda ou de faturamento, ou seja, é um conjunto de decisões que umas são entrelaçadas à outra. Aí vem duas medidas que são muito debatidas. Teremos ou não teremos coligações proporcionais? O Senado, inclusive, já aprovou uma proposta do fim das coligações proporcionais, mas se nós adotarmos no sistema eleitoral o voto majoritário no Estado, não será necessário que já é automaticamente o fim das coligações proporcionais. Teremos ou não teremos cláusula de barreira para que partidos que não atingem um percentual de votos pré-determinado por decisão do Parlamento, eles não possam mais existir se não atingirem esse percentual. É uma decisão que também, se for adotado o voto majoritário, essa parte talvez nem seja levada a debate. Teremos ou não teremos coincidência de eleições? Ou seja, as eleições a cada dois anos serão uma única eleição a cada quatro anos ou a cada cinco anos, terá o tamanho dos mandatos. E se tivermos essa coincidência, ela será quando? Ela vai juntar no período de eleição que é hoje consignada dos deputados, governadores e presidentes, ou vai se dar no momento de vereadores ou prefeitos? E se formos fazer, quando será? Para que isso aconteça em uma determinada eleição, vai ter que ter um mandato de dois anos ou um mandato de seis anos? Quando será isso? Há entendimentos? E se nós formos alterar na eleição de 2016 para passarmos para dois anos de mandato ou para seis anos de mandato, essa alteração seria inconstitucional, porque está ferindo uma expectativa de direito. Esses que defendem isso acham que para fazer isso só poderia ser a partir da eleição de 2020. E mesmo assim, se a emenda constitucional for promulgada até um ano antes da eleição de 2016. Feito essas opções, ainda restará se teremos ou não reeleição para cargo no executivo ou até para o cargo legislativo. E o tamanho do mandato vai depender da decisão de ter ou não reeleição. Certamente, tendo reeleição, vai se manter o mandato de quatro anos. Se não tiver reeleição, podem discutir um mandato maior. E aí, terminado isso tudo, acabou? Não, não acabou. Nós temos aí a legislação eleitoral, que é a legislação que trata da eleição propriamente dita. Hoje nós temos um período de 90 dias de campanha eleitoral para o primeiro turno das eleições e três semanas para o segundo turno das eleições. Será que nós precisamos ter 90 dias de campanha eleitoral? Quanto mais tempo tem de campanha eleitoral, maior são os custos de campanha. E os materiais de propaganda? Será que nós precisamos ter materiais caros, placas, que têm custos elevados, que sujam as cidades? Ou podemos ter uma propaganda mais enxuta com menos tempo? Se vai poder contratar ou não vai contratar pessoas para trabalhar? Ou se você vai ter que fazer uma televisão onde um único partido na eleição passada gastou 78 milhões de reais com o seu marqueteiro para fazer tantas trocagens e efeitos especiais? Ou você vai ter um programa eleitoral que vai ser o candidato somente que vai falar no microfone para a população ouvir? O tamanho, o tipo de campanha... O tamanho e o tipo de campanha define o custo. E na medida que você define o custo, você pode tentar estabelecer qual é o tipo de financiamento. Então, essas decisões todas é que estão sendo debatidas e a resultante, seja pela comissão especial tendo votado um parecer, ou seja, pelo relator levando a plenário porque a comissão não conseguiu votar o parecer, vai ser uma divisão por capítulos de uma proposta de emenda constitucional onde vai ser tratado o sistema eleitoral num capítulo, o financiamento eleitoral em outro e a lei eleitoral em outro. Ou talvez até aumente o número de capítulos. E mesmo assim, dentro de cada capítulo, nada impeça que cada item desse possa ser votado separadamente. Então, a intenção da Câmara dos Deputados é, no término das 40 sessões, que pelo cálculo que já foi efetuado, vai permitir que na última semana de maio nós possamos ter a semana inteira dentro do plenário da Câmara dos Deputados votando todas essas matérias uma semana inteira para que a gente chegue à conclusão que a maioria que for constituída pelo plenário em cada tema possa se fazer valer. para a partir daí, com a resultante dessa votação, que pode não terminar, o debate pode ser muito acalorado, o debate pode se estender muito tempo, afinal de contas, todos vão estar decidindo como será o futuro das eleições. A partir daí, você vai levar para o Senado Federal para que faça a revisão, como caso a revisora, daquilo que sair da Câmara dos Deputados. Eu vejo muitos prefeitos ou vereadores que nos procuram sempre pensando na possibilidade que pode haver uma prorrogação de mandatos para a coincidência das eleições. A prorrogação de mandatos de qualquer um ela é absolutamente inconstitucional, porque a Constituição fala que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. não há amparo na Casa e nem na Constituição para qualquer tipo de prorrogação de mandato. Então, haverá sim a eleição em 2016 com a regra que sair dessa reforma política. Então, meus amigos, esse debate que está se dando hoje através da Comissão Especial, que está vindo aos plenários das Assembleias Legislativas, que tem sido o principal motor que a Comissão está, independente da Câmara Itinerante, muitas vezes a Comissão da Reforma Política vem com a Câmara Itinerante, mas, às vezes, a Comissão tem avançado em debate somente a própria Comissão em vários locais. Então, esse debate está avançando muito é que a gente vem chamar atenção sobre ele para que todos possam participar, emitir a sua opinião, ter a consciência política daquilo que vai ser debatido e daquilo que nós vamos ter que enfrentar para que tenhamos ou demos uma resposta à sociedade. Porque todo mundo fala em reforma política. Toda campanha eleitoral, todo mundo falou em reforma política. A presidenta da República, no dia que venceu a reeleição, falou que o país precisava de uma reforma política. Todo mundo fala em reforma política. Mas, na hora que a gente vai buscar um consenso para votar, a reforma política é igual à escalação da seleção brasileira. Cada um tem a sua. Então, é preciso que a gente encontre um mínimo de consenso para que transformações possam ser efetuadas. E uma coisa, todos concordam, ninguém consegue mais fazer uma eleição igual a que foi feita em 2014. Ninguém aguenta mais. Está mais ou menos igual o nosso querido companheiro Tiririca. Pior que está, não fica. Então, vamos buscar alguma alternativa para que a gente possa melhorar o sistema político e possamos, através dessa melhora, testarmos para que a próxima eleição seja testada e ainda tenhamos tempo de corrigir se algo não saiu conforme a maioria pensou quando votou, quando for escolher qual é o sistema político. Além da reforma política, presidente, nós temos um ponto muito importante que está sendo trazido a debate através da Câmara Itinerante. Uma comissão foi criada e presidida pelo deputado Danilo Forte, que aqui está e que vai falar em seguida, que é a comissão do Pacto Federativo. Por que nós optamos por fazer a discussão do Pacto Federativo? Porque não adianta nada, todo mundo sempre falava juntamente com a reforma política que nós tínhamos que discutir e fazer uma reforma tributária. O que adianta a gente fazer uma reforma tributária onde uma reforma tributária nada mais é do que brigar para dividir o recurso que existe? É tentar um tomar do outro. Geralmente, a reforma tributária significava três opções. Ou a União tinha que pagar uma parte da conta, ou São Paulo vai perder uma parte do seu recurso, ou o contribuinte vai pagar mais caro por imposto. Não tem quarta opção numa reforma tributária. Então, o principal, o ponto primordial que nós temos que discutir é aquilo que é antes do que você definir o compartilhamento dos tributos para cada ente federado. Nós definimos as obrigações. Porque eu preciso dar obrigação, mas preciso dar o financiamento para essa obrigação. Não dá para um governo federal, através de uma portaria, aumentar o salário do magistério acima da inflação e obrigar os prefeitos a pagarem sem condições, sem dar os recursos para isso. E assim tem sido em todos os últimos anos. Obrigações somos criadas até por nós mesmos, às vezes, no Congresso Nacional, e os entes federados não têm como marcar. É muito bonito a gente decidir alguma coisa lá e a conta vai para os outros pagarem. E os municípios e os estados não aguentam mais. Além do seu aumento de despesa, onde a gente tem que discutir muitas coisas, nós temos ainda a própria situação econômica que implica numa perda de arrecadação que todos estão sentindo a redução do FPM, do FPE, e o impacto da sua folha crescendo e das suas obrigações crescendo e ninguém aguentando. Não tem um prefeito, quando terminar o seu mandato, que não vai ficar muitos anos tendo que arrumar advogado para se defender por ter infringido a lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente precisa fazer algo no cerne da questão. E o cerne da questão é a discussão do Pacto Federativo, onde nós temos que discutir a que obrigação a qual ente federado vai caber. O que cabe à União, o que cabe aos estados, o que cabe aos municípios. E como cada um vai financiar aquilo que lhe cabe como obrigação. Discutido isso, aí sim nós temos que colocar a reforma tributária para adequar o compartilhamento dos tributos para o tamanho da obrigação e da despesa de cada um. E é claro que, a primeira pergunta que vão fazer, mas para fazer isso então tem que tomar tudo que a União tem. É claro que isso não tem a ideia de resolver isso imediatamente, nem fazer com que da noite para o dia, resolveu a vida de todos os municípios, de todos os estados, e nós vamos fazer a União perder tudo, sangrar e devolver tudo aquilo que tinha que ser. Ninguém tem essa pretensão, mas é preciso no momento que você identifica o problema, que você coloca a obrigação e como ter que financiar, ter como programar um escalonamento para que isso ao fim acabe ocorrendo, no tempo que não cause o prejuízo e que possam todos se adaptar para chegar ao objetivo final. E certamente vai chegar, porque o que vai levar a isso é a vontade política. E a vontade política, essa Câmara e eu acredito que o Senado Federal estão tendo e vão fazer a sua parte depois que nós demonstrarmos, através do trabalho dessa comissão e depois certamente em conjunto ou revisado pelo Senado Federal, nós vamos conseguir chegar a um modelo correto da discussão do novo Pacto Federativo do país. Não adianta discutir só como vamos tomar dinheiro um dos outros. Não dá para nós, estados, municípios, nos matarmos entre si para um tentar tomar um pouco de dinheiro dos outros e no fim não resolver o problema de ninguém. Enquanto a gente fica brigando pela pobreza, vai aumentando a despesa e ao fim os serviços públicos são prejudicados porque não tem dinheiro em nenhum dos entes federados para cumprir as suas obrigações mínimas para com a população dos serviços públicos de qualidade. Então, meus amigos, o Pacto Federativo, juntamente com a reforma política, são os dois principais temas que nós estamos trazendo para debate nas assembléias legislativas, nas sociedades locais. É claro que existem muitos temas que não só nas duas mãos estão sendo debatidos, como estou vendo aqui a PEC 443, vamos já falar aqui a PEC 82, como hoje mesmo em João Pessoa, quando me entregaram 80 mil assinaturas para aprovação de um projeto de lei que permite aos pais acompanhar os filhos que sofrem e estão em tratamento de câncer, porque perdem o emprego para ficarem com seus filhos quando têm que cuidar de um câncer infantil. São isso que a sociedade tem de demanda que nós estamos tomando conhecimento pelo trabalho da Câmara Itinerante e certamente vamos fazer, levar como aconteceu em Curitiba quando nós estivemos presentes e conhecemos o trabalho da educação especial com crianças autistas e vimos que a educação tem uma vinculação de recursos de 25%, mas nenhuma vinculação para a educação especial que vive pedindo esmola, enquanto a educação tem 25% e poderia muito bem vincular uma parte desses 25% para tratar a educação especial como tem que ser tratada. E assim vão aparecendo os temas de outras PECs, de outras demandas que a gente vai tomando conhecimento, vai levando para a Câmara, vai debatendo com os nossos companheiros, seja da bancada da onde a gente está, como aqui do Rio Grande do Norte, mas seja com a bancada em geral, além do que as bancadas, como aqui do Rio Grande do Norte, já nos leva normalmente para o plenário ou para as suas comissões ou para as suas lideranças para fazer e valer os pedidos de pautas pelos líderes das demandas que chegam até eles. É esse intercâmbio, é essa integração que nós estamos buscando com esse projeto, buscando trazer o debate dos principais temas que estão em pauta e que certamente vão impactar na vida de todos, mas ao mesmo tempo conhecer e levar aquelas demandas que não chegam nunca aos ouvidos de nenhum de nós se nós não estivermos presente na comunidade. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade desse debate, dizer que em determinados locais ou às vezes acontece algum tipo de intolerância ao debate. Dizer que nós nunca nos furtamos, nem nunca nos furtaremos com qualquer tipo de debate com quem quer que seja, da forma como permite a democracia, da forma com respeito, com educação, no debate de ideias, no debate de palavras, qualquer um, mesmo que alguém venha a debater algo que eu não concordo ou que eu pense diferente, mas eu tenho obrigação de debater, de ouvir, até para poder me convencer do contrário ou convencer o outro daquilo que eu pensa diferente. Então, nós estamos e estaremos sempre abertos ao diálogo com quem quer que seja para debater qualquer ideia, por mais absurda que seja, na visão de cada um, dentro dos limites da democracia, da educação e do bom senso. Esse debate, jamais nós nos furtaremos. Mas aqueles que querem fingir que querem debater, mas na verdade querem impedir o debate ou querem agredir, para esse não há alternativa, não há o que fazer como debate, porque eles não querem o debate. Aqueles que querem usar a sua bandeira política ou tentar transformar a sua derrota em vitória no grito ou na agressão, para esses, a sociedade, conhecendo os propósitos que estão por trás de cada um, vai fazer o seu julgamento. Nós não iremos e não vamos nos constranger de debater em nenhum lugar desse país por qualquer tipo de natureza de contestação de forma agressiva ou educada. As educadas, nós aplaudimos e até pedimos que elas sejam feitas, porque a democracia é feita desse jeito, para que a gente possa debater o contraditório, para que a gente possa formar a nossa opinião ou convencer aqueles que pensam diferente da gente. Aqueles que têm a intolerância como seu método ou a agressão como seu método para tentar impor as suas ideias, a esses só resta a gente mostrar à sociedade e que a sociedade faça o seu julgamento. Eu queria agradecer muito a todos aqui a recepção, a oportunidade do debate e que nós possamos ter um bom debate aqui no Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos vocês. Senhor Presidente, nos chega a primeira pergunta pelo E-Democracia. Davi Peixoto pergunta a V. Exª. Se o financiamento público exclusivo de campanha foi escolhido como origem de recurso para financiar as eleições no nosso país, o que acontecerá com os recursos já doados aos partidos? Certamente aquilo que já foi doado dentro da legislação existente ele já pertence aos partidos e os seus gastos serão apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral para a sua fiscalização e poderão ser gastos provavelmente não em eleição mas simplesmente nas atividades partidárias fora do período eleitoral. Mais uma pergunta desta feita, Roberto da Fonseca, aqui de Natal. Pergunta a V. Exª. A proposta de reforma política contempla a transformação dos partidos de verdadeiras firmas contratadas com mão de ferro por pequenos grupos que intervêm nos diretórios regionais e municipais visando moldá-los como os verdadeiros agentes democráticos? Veja bem, a nossa Constituição ela é muito clara quando permite a livre organização partidária e a livre organização partidária ela implica na não interferência de quem quer que seja nessa sua organização e como se dá essa organização partidária? Ela se dá pela própria lei orgânica dos partidos políticos chamada LOP que prevê como um partido é formado, como um partido é constituído como são feitas as suas executivas os seus diretórios e pressupõe um estatuto aprovado esse partido e os seus integrantes que compõem o seu partido eles aceitam seguir a regra do seu estatuto e a regra do seu estatuto vira uma lei para aquele partido cada partido tem o seu estatuto diferenciado e a regra e a lei que vale para rezar sobre as atividades desse partido é o seu estatuto então, se um estatuto de um partido for na forma que o nosso interlocutor está colocando é porque quem foi para esse partido quis estar associado a um partido que tenha esse comportamento nós, por exemplo, o meu partido não tem esse comportamento tem um estatuto que permite que nós possamos exercer a democracia partidária como tem que ser feito aí é a opção de cada um filiado ficar no partido que entender que o estatuto atende a sua ideia Deputado Ezequiel, você como presidente poderia se permitir fazer uma pergunta ao deputado? Deputado Nelteva, era o momento que os deputados poderão fazer essa pergunta Muito obrigado Agradeço a compreensão Mais uma pergunta do Iuri da Silva Pergunta a vossa excelência Por que nesse momento de crise que vivemos não há uma visão por parte do Congresso e afins ou cria-se uma PEC que possa diminuir o número de ministérios e cargos políticos que existem? Bom, por acaso, essa pergunta até para mim parece até que eu pedi para alguém perguntar que por acaso eu sou autor de uma PEC a PEC 213 de 2013 em que eu coloco na organização do Poder Executivo um limite máximo de número de ministérios em 20 essa PEC está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça há dois anos porque estava lá o Partido dos Trabalhadores na presidência e não permitiu que fosse apreciada sequer a sua admissibilidade Esse ano, a partir da substituição da presidência à Comissão de Constituição e Justiça foi pautada pelo novo presidente e está em debate na Comissão de Constituição e Justiça a sua admissibilidade Eu espero que ela tenha a sua admissibilidade dada e a partir daí ser debatido numa comissão especial para ter ou esse texto ou qualquer outro que a comissão assim entender para ser submetido ao plenário mas eu acho esse debate muito importante até porque, se nós estamos em crise, como nós estamos falando e nós precisamos de um sacrifício da sociedade todos têm que fazer a sua parte o Poder Executivo também tem que fazer a sua parte de sacrifício cortando gastos e mostrando a sociedade que está em consonância com o momento de dificuldade que todos passam Mais uma pergunta, presidente vem do município de Estremóis o jovem Jocelyn Rodrigues de Magalhães ele pergunta por que em vez de buscar a menor idade penal para 16 anos não buscamos para qualquer idade que comete um crime grave a punição e por que o governo gasta muito dinheiro com presos e não cria mais trabalho para que eles possam se manter na cela o dinheiro do governo devia ser gasto em saúde e segurança diz ele é, ô Serena, veja bem a Câmara dos Deputados apreciou recentemente uma proposta de emenda à Constituição que estava parada há 22 anos dando a sua admissibilidade e reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos é um tema muito polêmico eu criei a comissão especial ela foi instalada essa semana e ela vai no prazo até 40 sessões fazer o seu parecer e vai ser debatido no plenário outras propostas existem existem algumas propostas tem países que têm legislação diferente que eu não as conheço e há experiências dos dois lados experiências favoráveis a reduções de maioridade penal há aqueles que dizem que quando você reduz de 18 para 16 os bandidos vão usar menores de 16 para a prática do crime ao invés de usar entre 16 e 18 como usa 8 eu particularmente tenho uma opinião que quem tem o poder de eleger o presidente da república os governadores, os deputados, os prefeitos, os vereadores praticam o ato que tem mais influência na vida de todos nós que é a decisão de quem vai nos comandar ele também pode ser responsabilizado por tudo e passa a ter todos os direitos por isso que eu sou favorável aos 16 anos como idade limite se fosse um de 14 que elegesse por isso que nós temos que ter uniformidade nós não podemos dar direitos de umidade que tem repercussões na vida de todos nós porque se alguém tem maturidade para definir quem vai conduzir os seus destinos tem maturidade também para se responsabilizar por todos os atos da sociedade civil essa é a minha visão então tem que ser uniforme nesse procedimento senhor presidente mais uma pergunta essa de Reinaldo Barros aqui de Natal pergunta por que não considerar a possibilidade de federalizar todas as escolas de ensino fundamental bom isso é uma ação do poder executivo não do parlamento isso faz parte de uma certa forma presidente da discussão do Pacto Federativo se você tiver uma opção política de definição que o ensino fundamental o ensino básico o ensino superior seja qual forma de ensino seja federal você tem que manter na espera da União o financiamento desse ensino se você definir que ele é estadual você tem que manter o recurso na esfera estadual se você definir que é na municipal você tem que manter o recurso na esfera municipal então as decisões são decisões conjuntas então é uma decisão que o poder executivo ou o parlamento pode adotar e considerando que tem que entregar não só a responsabilidade mas também a forma de financiar queria convidar o presidente da câmara para receber uma homenagem de todos os deputados estaduais neste momento ele tem que ter uma relação grazie a todos os deputados que as pessoas agora estão sendo a responsabilidade seu futuro não é um tidak significado não é um estero no Obrigado. Obrigado. Antes de facultar a palavra ao excelentíssimo senhor deputado federal Danilo Forte, que falará sobre o Pacto Federativo, gostaria de registrar e agradecer a presença do excelentíssimo senhor prefeito Pedro Augusto Lisboa, prefeito de Pacifica, meu amigo Pepeu. Agradecer a presença do prefeito Benes Leocardi, prefeito de Lages. Agradecer a presença do vereador Ricardo Gugel, presidente da Câmara de Parnamirim. Agradecer a presença do vereador de Natal, o Baldo Fernandes. Agradecer a presença do prefeito de Macau, o amigo Queginaldo Pinto. Agradecer a presença de Ivan Padilha, prefeito de Pendências. Agradecer a presença da prefeita de Santa Cruz, Fernanda Costa, esposa do nosso colega deputado, Toba Faria. Agradecer a presença do vereador Jório Nogueira, presidente da FECAM. Agradecendo a presença também do senhor Emanuel Faustino, prefeito de São Bento. Da mesma forma, agradecendo a presença do senhor Tales André, prefeito de Major Salles. Excelentíssimo senhor Valdenício José da Costa, prefeito do município de Tibau do Sul. Excelentíssimo senhor Queginaldo Medeiros, prefeito do município de Eloide Souza, também aqui presente. Excelentíssimo senhor Francisco Alves da Costa, prefeito do município de Coronel João Pessoa. Excelentíssimo senhor Manel Benevides de Oliveira, prefeito do município de Carnalbaes. Excelentíssimo senhor Chilom Batista, prefeito de Timbaú dos Batistas, conterrante ciridoense. Agradecer a presença do caro amigo e correligionário, prefeito Sérgio Eduardo Medeiros, prefeito do município de Carnaúba dos Dantas. Também do senhor João Maria Assunção, prefeito do município de Lagoa Nova. Agradecer a presença do senhor Luiz Antônio Bandeira de Souza, prefeito do município de Pedra Preta. E do senhor vereador Francisco Alberto, presidente da Câmara do querido município de Coronel Ezequiel. Neste momento, faculto com muito prazer, a palavra ao excelentíssimo senhor deputado federal Danilo Forte, que falará sobre o pacto federativo. Obrigado, presidente, deputado Ezequiel Ferreira, a quem presto homenagem a todos os deputados estaduais aqui do estado do Rio Grande do Norte. Meu presidente e amigo, deputado Eduardo Cunha, que criou o Instituto da Câmara Itinerante, exatamente no sentido de aproximar o Parlamento Federal, a Câmara dos Deputados, de um Brasil tão grande, tão extenso, tão diversificado, com tantas contradições regionais, que procura se encontrar no momento em que o povo brasileiro se manifesta na busca da construção de uma alternativa, de fortalecimento, enquanto nação, em que todos os brasileiros possam ter equitativamente, igualitariamente, os deveres, os direitos e a reciprocidade, exatamente no seu exercício da cidadania. E esse trabalho que a Câmara faz hoje, sem sombra de dúvidas, é um desdobramento da altivez, da autonomia que começou a ser construída na gestão deste grande rio-grandense, que, apesar de rouco como a voz do povo, conseguiu imprimir um ritmo à Câmara dos Deputados, capaz de fortalecê-la como instituição, e que hoje nos garante essa Câmara Autônoma, capaz de trazer para dentro do seu bojo, do seu debate, do seu plenário, as questões da sociedade, se iniciou exatamente na gestão do deputado Henrique Eduardo Alves, que deu à Câmara um pleito de mais de 150 anos de luta, que foi o orçamento impositivo. O orçamento impositivo foi a base inicial que deu autonomia para que os deputados acabassem com a troca de favores na opressão da busca do voto ou da subserviência entre um plenário de uma Câmara Legislativa e o Poder Executivo. E buscando exatamente dar base, princípio, ao poder constitucional que garante a autonomia e a independência e a harmonia dos poderes, é que a Câmara conseguiu crescer. E eu, sem sombra de dúvida, presto aqui uma homenagem a esse grande, valoroso e valente deputado que presidiu a Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, a quem agradeço todos os espaços que nos deu. Quero aqui agradecer a presença do vice-governador, Fábio Dantas, a esse extraordinário homem público que é um exemplo para o Brasil, que já ocupou vários cargos, tanto no Legislativo como no Executivo. Foi, sem sombra de dúvida, o melhor ministro, o mais representativo, o mais próximo dos anseios populares do primeiro governo da apresenta Dilma Rousseff, que é o nosso querido senador Garibaldi Alves. Os nossos companheiros da Câmara, inclusive que estão conosco nessa luta, no debate do Pacto Federativo, no debate da reforma política, no debate da valorização da cidadania brasileira, deputado Walter Alves, junto com o deputado Antônio Jacome, deputado Rogério Marinho, deputado Fábio Faria, deputado Zeneide Maia, deputado Felipe Maia, deputado Beto Rosado, que participam conosco no calor da Câmara, do debate sempre presente, na preocupação de levar para o plenário, de levar para o nosso contexto, as reivindicações do povo do Rio Grande do Norte. Quero aqui também agradecer a presença do nosso segundo secretário da Câmara dos Deputados, que tem construído essa agenda da Câmara itinerante, deputado Felipe Bonnier. Ao excelentíssimo senhor prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Natal, a quem aqui também faço uma homenagem a todos os vereadores, Frank Capistano, e ao excelentíssimo prefeito, presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, prefeito Francisco Silveira Júnior, neste ato representando todos os municípios do Rio Grande do Norte. E é exatamente dentro desse contexto político, que aqui foi iniciado no debate, nas palavras belas do nosso presidente Ezequiel, e continuado no trabalho exaustivo do nosso presidente Eduardo Cunha, que essa Câmara de Deputados busca construir, num desejo, numa cidade de nação, uma nova pactuação. Nós tivemos no Brasil, ao longo de sua história, sempre um modelo concentrado, concentrador político, econômico e financeiro, das decisões do país. Isso vem desde o vice-rei, passando pelo Império, depois nas Primeiras Repúblicas, e é exatamente num momento como esse, em que o Brasil hoje urbano, 85% da população brasileira, morando nas cidades, morando na vila e morando nos distritos, busca ter exatamente a valorização do seu exercício de cidadania, porque são nos municípios, nos entes que as pessoas moram, residem e que têm as suas principais demandas, seja na área da educação, da saúde, da segurança, do saneamento básico, do abastecimento d'água, da mobilidade urbana, do calçamento, da urbanização das suas cidades. E é exatamente aí que está a contramão, que está o peso contrário de um Brasil que chega a ser a sexta ou oitava economia do mundo, dependendo do grau de averiguação do seu PIB e da sua riqueza, mas que ainda até tem 15,6 milhões de brasileiros e vivendo em estado de pobreza, com menos de R$ 3,00 por dia. E nós aqui do Nordeste, e eu me orgulho de ser nordestino, e me orgulho de estar aqui no Rio Grande do Norte, um estado que sempre preservou e foi exemplo para o Brasil de democracia, porque foi o primeiro estado, inclusive, que elegeu mulheres representantes do povo no Brasil, foi o primeiro estado, inclusive, que teve um prefeito comunista no Brasil, no exemplo, claro, da convivência e da harmonia das contradições que a política nos dá, mas é exatamente essa oxigenação que precisa ser compreendida para que Brasília entenda que o Brasil não pode se descrever apenas numa região. E hoje nós vivemos um exemplo claro disso na Assembleia, lá na Paraíba, quando um parlamentar, um deputado estadual, colocou exatamente um modelo recente do que é o Brasil e de como ele é visto e como ele nos vê. No momento da crise hídrica de São Paulo, o estado de São Paulo, que é o estado mais forte do país, foi ao governo federal e ali foram liberados 4 bilhões de reais para resolver o problema hídrico de São Paulo. E nós, há 300 anos, lutamos pela obra hídrica mais importante para a nossa região, que é a transposição do São Francisco, e há 10 anos estamos mendigando, ando após ano, para que essa obra seja concluída e até agora não se gastou esse dinheiro. É exatamente esse Brasil torto que faz com que nós estejamos aqui buscando fazer com que nós valorizemos a nossa nacionalidade. E nos entendemos que nós, como entes federados, um Nordeste que tem um terço da população brasileira e que responde apenas por 14% da produção da riqueza nacional. É uma lógica que faz com que nós tenhamos que buscar uma equação capaz de fazer com que os incentivos ao desenvolvimento econômico também possam nos chegar à nossa região. E aqui temos um exemplo de um projeto de lei do senador Garibaldi Alves que tramita no Senado Federal, buscando exatamente oportunizar, criar incentivos para que a gente possa atrair empresas e indústrias para o Nordeste em condições de competitividade exatamente para diminuir essa distância do Nordeste dos demais brasileiros que vivem no país como um todo. E é dentro desse processo que a gente tem procurado nortear a nossa comissão especial do Pacto Federativo. Um Pacto Federativo que seja capaz de ouvir os entes federados, que os municípios não fiquem sempre na obrigação de cumprir tarefas e muitas vezes impossibilitados e incapacitados porque não tem autonomia federativa nem o seu fortalecimento institucional para fazê-lo. Como muito bem disse o presidente Eduardo Cunha, quando as políticas públicas muitas vezes são decididas sem levar em consideração a precariedade dos municípios. E aí torna ocioso as Assembleias Legislativas e principalmente as Câmaras Municipais que se viraram depositários muito exclusivamente, muitas vezes, de votarem título de cidadão ou nome de rua porque praticamente dentro do arcabouço federativo não tem um papel legislativo para determinar a sua autonomia e criar políticas próprias porque tudo está centralizado no governo federal. é exatamente esse contexto que nós precisamos buscar compreender que as obrigações são necessárias sim. O Estado tem papel fundamental na indução do desenvolvimento econômico e social. O Estado tem papel em buscar dar equilíbrio para que nós possamos ter uma melhor prestação de serviço. E o que o povo mais reclama na rua hoje é exatamente a ausência de uma boa prestação de serviço de qualidade. É isso que nós estamos vendo quando se luta por uma saúde melhor. E aí, de novo, a equação fica torta porque o programa Saúde da Família é um programa extraordinário que diminuiu a mortalidade infantil que deu mais longevidade à vida dos brasileiros mas, ao mesmo tempo, um programa que hoje sacrifica de forma ostensiva principalmente os municípios. Para vocês terem uma ideia, o programa hoje de transferência do governo federal é de apenas R$ 9 mil por cada equipe. E a gente sabe que na equipe tem que ter um médico, tem que ter um enfermeiro, tem que ter um auxiliar, tem que ter uma logística de infraestrutura, carro, transporte, motorista. E a média nacional de custo por equipe varia de R$ 28 mil a R$ 32 mil. O que fica impossível de abrigar em municípios como a Serra do Mel que não tem capacidade tributária própria. E a realidade do Ceará não é muito diferente da realidade do Rio Grande do Norte. Eu até, num debate com o Mês lá no Ceará, eu coloquei tem município que se o prefeito for querer fazer a arrecadação do próprio município, ele pode se preparar para se mudar porque aquele município é tão deficiente de uma economia própria, robusta, que não tem condições de se cobrar tributos nos locais onde as pessoas moram. E aí cabe o papel do Estado. Estado como instituição socorrer esses municípios, essas regiões em políticas públicas. Porque nós não podemos mais ter um programa de creche que é importante na formação das crianças e hoje 80% das crianças que chegam às universidades federais oriundas de escola pública foi porque tiveram a primeira infância em creches públicas, mas a transferência do governo federal é de apenas R$ 300,00 quando a média nacional de custo de cada criança varia de R$ 900,00 a R$ 1.200,00 por cada criança. É exatamente esse reequilíbrio que precisa ser construído e não construído apenas a partir única e exclusivamente das demandas, mas ser discutido inclusive a partir de uma média per capita de transferências obrigatórias do governo federal. E nós, ano passado, sob a liderança do deputado Henrique Eduardo Alves e com o acolhimento e a indicação do deputado Eduardo Cunha para ser o relator da matéria, conseguimos depois de longas lutas, depois de 12 anos de tramitação da Câmara, o aumento do fundo de participação do UFM em 1%, que significa a valor do ano passado, algo em torno de R$ 3,8 bilhões de reais, o que ainda é muito pouco para o tamanho das demandas. Para vocês terem uma ideia, hoje, nós, o UFM é formado apenas pelo imposto de renda e o produto industrializado, enquanto que as contribuições sociais, que hoje representam quase 40% do que a União arrecada, não tem nenhuma redistribuição para os entes federados, seja para os estados, seja para o município, ficando totalmente sob a tutela do governo federal. É exatamente dentro dessa busca, dessa equação, que nós estamos construindo um trabalho na Comissão Especial, e o deputado Antônio Jaco e o deputado Walter Alves têm nos ajudado muito, exatamente no sentido de ter esse entendimento. Quanto custa o cidadão brasileiro? Quanto precisa para que a gente tenha um mínimo de qualidade equitativa? Porque tem município no Brasil, e nós, aqui no Nordeste, temos muitos deles, que a transferência obrigatória do governo federal é inferior a R$ 60,00 por cada cidadão brasileiro, enquanto temos outros municípios no centro-sul do país, que chegam a ter essa mesma transferência no valor superior a R$ 10 mil por cada brasileiro, que é igual ao nordestino, ao nortista ou ao sulista no Brasil de tamanho tão grande. Então, amigos, é essa busca que o Pacto Legislativo precisa fazer hoje. E na nossa metodologia de trabalho é importante exatamente buscar esse acompanhamento ex-governador-geral do Melo, para que a gente possa compreender e o Brasil possa ver a sua diversidade. E o Brasil precisa compreender também o papel que nós temos no exercício da cidadania, porque países mais evoluídos do mundo chegam a ter hoje 50% da sua carga tributária distribuída com seus municípios, como é o caso da Alemanha, enquanto nós aqui quase 70%, 68% ficam exatamente sob a tutela do governo federal, que já não corresponde mais às próprias políticas que foram criadas por eles, criando, causando um transtorno, um desmerecimento para os brasileiros que acreditam e que confiam nas políticas públicas. Então, amigos, eu quero agradecer a oportunidade que nos está sendo dada para poder percorrer o Brasil. Tenho aqui no Rio Grande do Norte uma história de grandes amigos, aprendi muito, inclusive com dois norte-riograndeses na política, Iberê Sousa, que inclusive foi governador do Estado, que já nos deixou, era um grande professor na ciência, na arte de fazer política, o ex-senador Fernando Bezerra, inclusive, que foi meu chefe quando era líder do PMD, do governo do Senado Federal, fui assessor do Fernando Bezerra, filho aqui também do Rio Grande do Norte, e que nessa identidade, nós, como nordestinos, todos que somos, precisamos ter uma preocupação ainda maior, porque há sim um preconceito, há sim uma distância muito grande das nossas demandas para com o governo federal. E o Nordeste não pode ser sentido sempre exclusivamente como uma região submissa do Brasil. É uma região que precisa recuperar a sua altivez. É uma região que precisa, inclusive, compreender que nós precisamos fazer um fórum nordestino para que a gente possa recuperar, inclusive, as nossas instituições, porque está aí o DENOX, que é a maior escola de combate à seca de toda a história do Brasil, com 104 anos de idade, hoje reduzido a uma instituição que não consegue nem sequer cavar poços. Nós temos uma Sudene que foi responsável por, ainda hoje, 68% de tudo que se produz econômico do Nordeste é oriundo ainda das políticas de desenvolvimento da Sudene, que está também sem nenhum papel hoje dentro do quadro institucional do Brasil na defesa do desenvolvimento do Nordeste. E esse fórum, e essa Assembleia, e esse povo pungente do Rio Grande do Norte saberá, com certeza, fazer com que os políticos, na nossa indignação, tenham a compreensão que tenham que nos ver como cidadãos brasileiros. É nisso que eu acredito. É nessa oportunidade que a Câmara está nos dando de fazer esse debate pelo Brasil inteiro, como já fizemos em outras Assembleias. É nessa construção de um Brasil novo, que vive um momento difícil de crise econômica, de crise política, de crises que estão aí disseminadas, mas, como dizem os chineses, é na crise que surgem as oportunidades. E é exatamente nesse momento crítico que a Câmara recupera a sua autonomia. É exatamente nesse momento crítico que a população vai às ruas mostrar a sua indignação, que nós precisamos tentar fazer compreender que esses problemas só serão sanados quando os brasileiros forem todos tratados igualmente como reza a nossa Constituição Federal. Meu muito obrigado. Parabenizando ao deputado Danilo Forte, que acaba de falar sobre o Pacto Federativo. E antes de passar a palavra, vamos alternar duas perguntas. todos os deputados podem se inscrever. O deputado Nelta já tinha pedido para falar, será o primeiro a perguntar. Eu gostaria de registrar com satisfação o lançamento pela Câmara, pelo programa Câmara Intrinerante, do manual feito aqui no Rio Grande do Norte, um Estado, senhor presidente, que tem um índice alto, um grande índice, lamentavelmente, tratamento de câncer, sabidamente, principalmente na região do Ciridó. Vossa Excelência, com essa iniciativa de hoje visitar a Liga Norte Rio-Grandense e de lançar esse manual no Rio Grande do Norte, sem dúvida nenhuma, mostra a preocupação com a saúde dos brasileiros, e particularmente com o tratamento que precisa se fazer de prevenção contra essa doença que, lamentavelmente, atinge a tantos e tantos norte-riograndentes e brasileiros. Queria parabenizar a Vossa Excelência, Câmara Federal, por essa iniciativa. Gostaria agora de passar a palavra ao deputado Nelte Queiroz, que pode fazer a pergunta ao presidente da Câmara, ao deputado Danilo, que agora falou, com a palavra ao deputado Nelte Queiroz, em seguida, ao deputado Walter Alves, que tinha pedido, Rogério Marinho, Jacó Jacone. Deputado Ezequiel, o presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela condução dessa grande audiência e parabenizar o presidente Eduardo Cunha do PMDB, presidente da Câmara, cumprimentando ele, cumprimento todos os companheiros aqui na Assembleia, e acho que me sinto muito à vontade para conversar com o deputado presidente da Câmara Eduardo Cunha, porque, como se olha para ele, não se olha para Henrique Eduardo Alves. como líder do PMDB e Henrique como presidente da Câmara. Então, deputado Eduardo Cunha, parabéns pelas suas colocações. São justas e que não demorem. Eu acho que é exatamente tudo que você disse ali a verdadeira história do nosso parlamento e do nosso Brasil. Mas eu queria dar uma ideia, Vossa Excelência. O eleitor de Jucurutu, minha cidade, que é no Ciridó, no Vado do Açú, em Caicó, em Santa Cruz, de todas as cidades, eles muitas vezes não querem, moram em Natal e não querem transferir o título para Natal, porque moram as suas famílias lá. E o dia da eleição é onde eu nos acudo para transportar esse povo. A justiça eleitoral é quem é responsável de transportar. Não transporta. Procura o deputado, procura o prefeito, procura o vereador, procura o político e nós temos que fazer o quê? Ajudar, alugar um carro, comprar passagem e é caríssimo esse transporte dos eleitores. E quando o promotor de justiça pega, aí é um processo e o deputado perde o mandato. E o eleitor que diz que é obrigado a gente transportar. Como é que fica isso? Então, eu quero dar uma ideia, eu não sei se existe isso na Câmara, deputado, na reforma eleitoral, para que o eleitor de Jucurutu, de Santa Cruz, de Caicó, do Açú, ele no ano eleitoral, o tribunal eleitoral, abre um calendário para o eleitor de Jucurutu requerer aqui em Natal, o direito de votar em Natal, aí nesse caso, quando ele requerer, ele só pode votar em Natal, e cai o voto para Jucurutu. Então, é uma coisa simples, a informática hoje tomou conta do mundo inteiro, o brasileiro vota no exterior para a presidência da República e cai aqui no Brasil, por que não fazer também nos estados brasileiros? Eu acho importante essa ideia e quero dar essa ideia ao nosso presidente, porque é de maior importância para diminuir os custos da campanha também. E outra coisa, senhor presidente, deputado Eduardo Cunha, existe uma obra aqui da barragem Oiticica, se me permite, eu quero pedir a vossa excelência do meu partido, através do presidente deputado Henrique Eduardo Alves, deputado federal Walter Alves, de toda a bancada federal, a barragem Oiticica, deputado Eduardo Cunha. Essa barragem Eduardo Cunha, presidente, Oiticica, ela está quase parada. Está mais de 30 milhões as empresas a receber e o governo federal não repassa para o Estado, que é delegado ao Estado. O deputado Fábio Faria, que está aqui presente, filho do governador Robson Faria, acabou de me dizer, na chegada, que o ministro, o presidente do PP, que é quem indicou o ministro da integração, que a presidente Dilma tinha dito que não libera nada a não ser para a transposição. Então, quero contar com o apoio de vossa excelência com o presidente da Câmara, para que a semana que vem com o governador Robson Faria, com o deputado federal, com toda a bancada federal, a nos ajudar a liberar recursos para essa obra não parar. A presidente Dilma não pode fazer isso, que foi o deputado Henrique Eduardo Alves que conseguiu, na época, quando ela veio aqui, faz justiça, quando o presidente da Câmara, liberou o recurso com a presidência, liberou essa obra e essa obra não pode parar. Tem 40% pronto, presidente da Câmara. E eu quero contar com o apoio de vossa excelência, me permita fugir desse assunto, porque eu queria fazer uma sala da presidência com o apoio do deputado Ezequiel, que nós já aprovamos aqui, colocar esse assunto na pauta também. São os dois assuntos e agradeço a vossa excelência e dizendo que, outro ponto importante, o deputado Nelta Queiroz vai a São Fernando fazer um comício com a deputada Zenay de Maia. Lá está o juiz de direito, está o promotor, está os fiscais eleitorais, tudo fiscalizando os políticos, parecendo que nós somos marginais. Isso é um absurdo. O político chega na nossa cidade, a justiça não deixa mais a gente nem fazer um discurso. Meu pai teve quatro mandatos, eu estou no século e a justiça está demais em cima dos políticos, não fiscaliza a ação como se fosse nós marginais. Então, peço a vossa excelência que estude uma maneira também de que o Ministério Público prenda ao eleitor que quer se corromper, não prenda só o político. É importante isso aí. Muito obrigado. Uma palavra, presidente Eduardo Coen. Deputado Nelta, esse tema do transporte ou da votação, como se chama votação em trânsito, você sabe que a lei eleitoral, que é a 9496, ela pode ser alterada para valer em cada eleição até um ano antes. Quando ela foi modificada, esse dispositivo que permite votar para presidente da República fora do seu local, foi introduzida quando houve a modificação em 2009 para a eleição de 2010, e na época foi até uma ideia e uma emenda feita para o deputado Miro Teixeira. E, na época, se discutiu muito a viabilidade ou inviabilidade de poder, na prática, se colher esse voto, e esse voto não permitir que se tivesse fraudes daqueles que se habilitassem ao mesmo tempo, fosse votar no seu local onde tem o registro eleitoral. Ou seja, ele se inscrevia fora, ficava habilitado para votar fora, por outro lado, se ele, porventura, tivesse alguém para votar nos dois lados, conseguiria fazê-lo. E essa discussão foi a que permeou naquele momento e acabou prevalecendo. É o bom senso da boa-fé de que entendeu que o eleitor que está fora ele não iria fazer isso. Então, acabou se permitindo. Com a dificuldade técnica de colher esse voto e conseguir computar no seu local. Por isso que passou a ser apenas para o presidente da República, de modo que era mais fácil você totalizar. A dificuldade que você teria do voto fora seria de você ter o resultado e esse voto não mudar o resultado se fosse apurado muito tempo depois. Então, essa foi a lógica para o presidente da República. Quando a V. Exª coloca colher o voto dentro do próprio Estado em outro município para fazer o voto valer naquele município, eu acho que, inclusive, passados seis anos, com a própria evolução da tecnologia, eu não vejo muita dificuldade técnica de isso ser implementado. Acho possível. Acho bem viável. Eu acho que é um tema que pode, nessa lei eleitoral que vai ser feita agora, ela ser feita desde que seja para a eleição que vai para o Estado inteiro. Talvez difícil seja implementá-la para uma eleição municipal, você votar para o município no outro município. Mas para a eleição que seja estadual, você ter um registro no município e votar no outro, eu acho que hoje já é capaz tecnicamente de fazê-lo. E vou considerar isso para que na hora da discussão da parte da lei eleitoral que se tenha esse ponto em debate para ser levado à votação. Eu acho que é uma boa contribuição. Eu agradeço, presidente. E falar sobre a Oiticica, gostaria que você... Vou falar. Por favor. Não, essa barragem de Oiticica, eu acho que... Eu não sei o estágio ou as razões se é falta de repasse atrasado ou falta de empenho orçamentário. Se for falta de repasse atrasado, a gente está vivendo um momento em que é uma discussão de natureza política que tem que ser enfrentada por todos nós. O discurso que você tem que fazer o chamado superávit primário atrasando o pagamento da despesa ou do investimento planejado não é o discurso que nós temos que aceitar politicamente. porque o conceito do superávit primário tem que ser feito pela sua economia do seu custo. Isso não pode impactar... Não pode impactar uma obra contratada, como o Henrique está me informando aqui, é repasse atrasado, é uma obra de PAC, em que simplesmente estão fazendo aquele conceito do superávit primário. Eu me lembro bem que quando houve a mudança da Lei de Diretrizes Orçamentárias para alterar o superávit primário do ano passado, Henrique, presidente da Câmara, eu, líder do PMDB, e que foram nos pedir ajuda, nós colocamos o seguinte, tudo bem, a gente ajuda, mas tem um compromisso. Nós queremos que vocês zerem tudo, paguem tudo, para que comece o ano sem dever nada a ninguém e a gente possa ter as contas públicas com realidade. O que significa que o que você arrecadou no mês, menos o que você gastou no mês, seja a sua economia efetiva. Hoje, não está sendo isso, eles não fizeram isso. E hoje não está sendo isso. O que a União arrecada é uma coisa, o que ela tem de despesa é o que ela está pagando. Então, atrasar o repasse é uma forma de fingir que economiza, quando na realidade não se economiza nada, simplesmente está atrasando o seu compromisso. E o que faz? Faz com que a obra fique mais cara, porque o empresário para a obra, depois para retomar tem que aditivar, tem o custo de perda de partes de engenharia efetuadas que podem ter que ser refeitas, dependendo da obra. Isso não é bom para ninguém. Então, o contribuinte ou aquele que precisa da obra acaba ficando com ela com custo dobrado. Então, da nossa parte, o que eu puder fazer para ajudar que isso seja para pressão política para que isso saia, pode contar com a gente. Não há dúvida disso. Para terminar, para lembrar, quando eu falo a obra em si, deputado Ezequiel, presidente, não só a construção da obra, mas também as indenizações que atingem três municípios, de Curutu, Jardim, Pereira e São Fernando. E as indenizações, a população clama. Claro, porque ela tem que sair de lá e não pode se instalar porque não recebe o dinheiro. Então, é isso, é o conjunto da obra que acaba tendo um custo adicional. E quanto esse processo que o senhor está falando do eleitoral, que nós vamos para os comícios ou para a nossa atividade política e parece que nós somos bandidos, eu também tenho essa sensação. Às vezes, a justiça eleitoral requisita fiscais ou policiais de outros locais e eles agem como se eles fossem os detentores do mandato e nós fôssemos os presidiários. Então, o que acontece é que nós temos que realmente mudar isso. E isso é para gerar o que? A judicialização depois, que começa a ter aquelas reportes daqueles autos, aquelas multas eleitorais para depois gerar as ações de impugnação de mandato e as ações da tentativa de cassação e aquela que digirtua a vontade do eleitor através de ações judiciais que acabam sendo inclusive usadas politicamente. Então, a excelência tem razão, nós temos que tratar disso. Senhor presidente, antes de passar, vou escrever a excelência. Só para lembrar o deputado Nelto, esta casa aqui aprovou aqui que a barragem leva o nome do governador Iberê Ferreira de Souza à barragem 8,5 para a gente se acostumar a dar o nome à barragem 8,5 de governador Iberê Ferreira de Souza que foi votado e sancionado nesta casa. É verdade, deputado Tomber. Eu faria um apelo aos deputados para ser o mais sunsito possível na sua pergunta, até porque o presidente tem uma agenda a cumprir, ainda tem uma coletiva após essa sessão e eu passaria a palavra agora para a sua pergunta ao deputado Walter Alves do PMDB. Boa tarde a todos, eu quero cumprimentar primeiramente o meu amigo presidente da Assembleia deputado Ezequiel Ferreira, cumprimentar os meus colegas deputados federais, os meus colegas deputados estaduais, dizer, presidente Eduardo Cunha, da satisfação e da alegria de estarmos aqui hoje no Rio Grande do Norte, nessa Câmara Itinerante, trazendo dois temas, senhoras e senhores prefeitos, vereadores, um dos mais importantes, que é a reforma política e o pacto federativo. Com relação ao pacto federativo, o presidente da comissão está aqui conosco, o deputado Danilo Fortes, que eu participo ao lado do deputado Jacome também, presidente Eduardo Cunha, o Rio Grande do Norte, quase 80% dos municípios têm um coeficiente de 0,6. Eles vivem apenas uma pequena parcela do FPM e uma pequena parcela do ICMS, que foi uma repactuação que nós aprovamos aqui na Assembleia. São municípios que mal pagam a folha de pagamento. E eles nos procuram aflitos e eles querem uma luz, eles querem algum sinal, e esse sinal é o pacto federativo, essa redistribuição, presidente Danilo, que nós sabemos que da união, do bolo tributário, a união fica com cerca de 60%, os municípios com algo em torno de 25%, e os municípios com apenas 15%. E quando nós aprovamos programas de governo, como a V. Exª falou muito bem, quem custeia, quem banca, quem arca, são esses pequenos municípios. Então, eu quero parabenizar, eu serei sucinto, que eu sei que demais colegas também terão a oportunidade de falar, mas eu quero dizer, presidente Eduardo Cunha, que o meu mandato, que o povo do Rio Grande do Norte me concedeu de forma honrosa, eu irei lutar, eu irei me esforçar, eu irei batalhar para que nós consigamos ajudar esses pequenos municípios, porque é lá que as pessoas vivem, que as pessoas moram, que a demanda é grande. Então, presidente, eu queria saber, apelando a vossa excelência, a nossa comissão está tramitando, nós estamos agilizando sobre a presidência de Danilo, mas vossa excelência tem alguma expectativa de algum tempo para votação no plenário? A da reforma política, como eu falei aqui, a nossa expectativa é votar até o fim de maio, porque completa o prazo de 40 sessões. E aí nós vamos avocar para o plenário. O pacto federativo, ele levará um pouco mais de tempo, porque nós temos duas, como eu falei, duas atividades. A primeira é a atividade da definição daquilo que você vai determinar como obrigação de cada ente federado e aquilo que vai ser a forma de financiá-lo. E depois, a consequente adaptação de uma proposta de reforma tributária para adaptar essas obrigações e essas formas de financiamento a ela. Eu acredito que a comissão presidida pelo deputado Danilo deverá passar esse primeiro semestre debatendo, para que possa, no início do segundo semestre, ter uma proposta tramitando. E a nossa expectativa é votar até o fim do ano. Essa é a nossa expectativa de objetivo político para que a gente possa, se possível, já começar a ter vigor em alguma dessas matérias a partir do ano de 2016. Uma palavra para fazer sua pergunta ao deputado federal Rogério Marinho. Oi. Senhor presidente Ezequiel, senhores e senhoras deputados e deputadas aqui da Assembleia, nosso caro amigo Henrique Alves, senador Garibaldi, presidente Eduardo Cunha, companheiros e companheiras deputados federais que aqui estão presentes, população que aqui veio, prefeitos, vereadores e vereadoras. Primeiro, registrar aqui a nossa alegria da presença do presidente Eduardo Cunha, que vem fazendo na Câmara dos Deputados uma administração que nos orgulha a todos. Projetos que estavam sendo procrastinados há muito tempo, foram desengavetados e estão numa marcha célere para que a vontade majoritária do plenário seja exercitada como é próprio das democracias. quem tiver voto, quem tiver maioria, consegue estabelecer a sua posição majoritária e isso é muito importante para o país. Feito esse registro, senhor presidente, eu quero fazer uma pergunta, na verdade, ao meu amigo, o deputado Danilo Forte, está aqui do nosso lado, ele está aqui, eu não disse a pergunta a ele. Ele tem uma grande responsabilidade que é encabeçar esta comissão especial que rediscute ou que discute um novo pacto federativo. Aqui estão, Danilo, vários prefeitos e vereadores e pessoas que têm interesse direto nessa redefinição do papel do Estado nas suas diferentes instâncias, desde a questão das responsabilidades até o financiamento. A pergunta que eu lhe faço é se já há da sua parte algum juízo de valor ou alguma ideia de como você vai descascar esse enorme abacaxi. De um lado, nós temos uma carga tributária que é reconhecida como uma carga tributária que oprime o cidadão comum e as empresas brasileiras, que impede o desenvolvimento do país. Por outro lado, nós temos uma série de demandas, principalmente demandas que foram repassadas para os municípios sem a respectiva contrapartida financeira. e você faz um discurso, inclusive, só fazendo uma adendo, onde você coloca com muita propriedade a dificuldade também de se tratar o Brasil de uma forma mais igual, da acumulação ou da concentração de recursos de determinadas regiões do Brasil em detrimento de outras, mesmo quando se leva em consideração a densidade demográfica ou o potência econômica de cada região brasileira. Então, qual seria a fórmula que você está imaginando para resolver esse enorme problema que certamente vai contar com o apoio de todos nós? Obrigado, deputado Rogério. Realmente é dificultoso num país do tamanho do Brasil você ter uma conta matemática que você faça uma equação simples e resolva todas as demandas. É humanamente impossível e também, como disse o nosso presidente Eduardo Cunha, não é uma coisa de resolução imediata. Nós vamos ter, inclusive, fazer uma programação dentro dessa equação que vai ser construída. O debate na nossa comissão tem sido muito rico porque, inclusive, conta com a experiência de três ex-governadores, alguns ex-ministros, gente muito experimentada, secretária de fazenda, de estados, de municípios, alguns ex-prefeitos, gente que tem muita experiência, ex-vice-governador, como o Carlos do Jacob, ex-presidente de Assembleia, lideranças importantes. E todos eles, no seu desejo, no seu ânimo de tentar encontrar a solução, é apontar no seguinte sentido. Nós temos que encontrar um mínimo per capita, ou seja, dividido por cada brasileiro, para dar um teto, uma base constitucional em que você possa dizer esses são os direitos mínimos de cada citação brasileira. Esse cidadão brasileiro custa, por exemplo, possuos quanto? Esse cidadão brasileiro, no caso aqui, inclusive, foi levantado, da educação. Nós temos uma conta que a gente precisa resolver, porque quando o Fundeb foi criado, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, era para financiar a educação básica. E o que a gente está vendo hoje é que é um aporte, esse aporte, muitas vezes, estagnado do ponto de vista da evolução, seja dos investimentos, seja da inflação, e sacrificando de novo o ente mais fraco da cadeia, que são os municípios. Os municípios brasileiros produzem apenas 6% da nossa carga tributária. A nossa carga tributária, que, como você conhece muito bem, Rogério, é uma das maiores do mundo, 37% do PIB, hoje, e que precisa ter essa equação de encontro. Então, inclusive, uma ideia até do ex-secretário Rafael do Paraná, Luiz Carlos Raul, que é deputado do PSDB do Paraná, é que a gente busque exatamente observar quais são, como muito bem diz o nosso presidente Eduardo Cunha, as obrigações mínimas que o país, o Estado brasileiro, como instituição, tem que parar com cada um do seu cidadão. Dentro disso aí, quais são as responsabilidades e que são essas responsabilidades que cada índice federal tem sobre ela e qual é a participação de cada um. Por exemplo, hoje, nós temos no Brasil inteiro problema de segurança pública. E as câmaras municipais e as assembleias relativas não têm poder nenhum de legislar sobre a sua própria segurança dos seus próprios Estados. Por quê? Porque fica todo sobre encargo do governo federal. E muitas vezes o governo federal não tem sequer, agora mesmo nós estamos fazendo uma pauta lá na Câmara com relação a isso, age muitas vezes muito mais com o preconceito de atingir pontos que são determinantes, que a sociedade brasileira está sentindo essa fragilidade diante de outras demandas que são mais prioritárias. Então, eu acho que até institucionalmente esse pacto federativo vai conseguir desaluviar, vai conseguir, inclusive, democratizar as atribuições de cada um desses entes. E aí ficará muito mais fácil você formular as políticas públicas com base em orçamentos reais para não viver essa ficção que nós estamos vivendo hoje, que se criam os programas e as pessoas se entusiasmam dentro daquele programa e aí o que era antes da eleição é uma coisa, o que é depois já não vale mais nada e desmoraliza a classe política, fragiliza o tecido político das instituições, as instituições brasileiras estão muito fragilizadas porque são feitas por homens e mulheres, representando o povo como qualquer um de nós e diante desse quadro o que é que acontece? Cria essa generalidade de indignação que há com a população, que muitas vezes não nos reconhece no seu prefeito, no seu vereador, no seu deputado, no seu senador, no seu governador, no seu presidente da república, o seu legítimo representante com atribuições para resolver esse problema. Então, eu espero que nesse prazo que nos foi dado, a ideia é como disse o nosso presidente Eduardo Cunha, até a formulação da lei de diretriz orçamentária em junho para julho, a gente possa concluir esse trabalho de averiguação, nós vamos aprofundar exatamente, buscando construir essa equação matemática e quando for no final do desse semestre, a comissão encerrar os seus trabalhos e que no próximo semestre a gente possa, inclusive, apresentar para o plenário uma formatação capaz de fazer essa compreensão entre o papel do Estado como instituição e a sua reciprocidade no fortalecimento da cidadania brasileira. para fazer a sua pergunta, deputado Jacó, Jaco. Senhor presidente, deputado Ezequiel, quero desejar a todos uma boa tarde aos que estão presentes nas galerias, às lideranças, aos amigos, sociedade civil, cumprimentar o deputado Henrique Eduardo Alves, senador Garibaldi, cumprimentar o deputado Walter Alves, cumprimentar o prefeito de Mossoró, parabenizar as minhas rápidas palavras, deputado Ezequiel, parabenizar a Vossa Excelência por abrir esta casa para um debate tão importante e de verdade democratizar este poder que não é de mais ninguém senão do povo do Rio Grande do Norte. Parabenizar a Câmara Federal, através do deputado Eduardo Cunha, por estar nesse périplo em todo o Brasil, levando a discussão da reforma política e do pacto federativo. Nós do Rio Grande do Norte nos sentimos honrados, prestigiados com a presença de Vossa Excelência. Cumprimentar todos os deputados federais que estão aqui, de todas as bandeiras e cor partidária, cumprimentar os deputados federais dos estados vizinhos, nosso companheiro Danilo, da Paraíba, do Ceará. A minha pergunta é, deputado Eduardo Cunha, antes, desejar êxito na comissão especial do pacto federativo. É claro, óbvio, que os municipalistas, os prefeitos, as lideranças, não aguentam mais o pacto federativo e a distribuição do bolo tributário praticado hoje no Brasil. Não adianta mais hoje você dizer que é municipalista quando, na verdade, os prefeitos, e aí eu parabenizo a federação dos municípios que está nessa luta, quando os prefeitos não conseguem recursos nem para o seu próprio custeio. Então, nós, eu não fui prefeito, deputado Eduardo, estou no meu segundo mandato, mas tem aqui deputados estaduais que foram prefeitos, saíram, estiveram no poder, estiveram fora do poder e hoje estão aqui nesta casa. E eles, mais do que ninguém, sabem que nós precisamos entrar nessa luta por estar num estado do Nordeste relativamente carente em comparação aos outros estados e ver hoje as cidades que é onde a população vive, que é nas cidades, está sofrendo com a míngua dos serviços públicos de saúde, de segurança e de educação. Então, eu quero desejar êxito a essa comissão especial do qual o deputado Walter e o deputado Já, comissão-membros titular. Mas a minha pergunta, deputado Eduardo Cunha, hoje, a juventude está vendo uma crise ética no Brasil, uma crise institucional que atingiu todas as instituições políticas. Vemos do partido do governo um mau exemplo de pessoas de alto gabarito que estão envolvidos na operação Lava Jato. Mas eu, como jovem, nunca desisti e nunca desacreditei da importância da participação política. E dentro do contexto da reforma política, gostaria de saber de V. Exª, se há alguma proposta concreta para estimular a participação da juventude, para dar uma maior democratização para que os jovens deixem de ser apenas universitários que ficam dentro das universidades formando opinião para ser a mudança que eles desejam no nosso país. Gostaria de saber se há uma proposta concreta e se não há. O que é que nós poderíamos fazer para permitir a acessibilidade, a democracia da juventude brasileira na participação da política? Os jovens de ontem são os que estão compondo os poderes políticos de hoje. E se hoje estão em crise, se estão decepcionando a nossa nação, nós precisamos recompor, remodelar, reciclar. Então, a minha pergunta para finalizar, parabenizar a todos que estão aqui e gostaria de saber dessa proposta na Câmara de Deputados. cumprimentar cumprimentar o nosso dois filhos do deputado Jacondo. Dizer para você o seguinte, você tocou num ponto muito importante, que é sempre o ponto das participações das diversas formas, seja de gênero ou de idade ou de situações que acabam sempre levando a uma política de cotas. É sempre essa realidade que acaba acontecendo. Você tem um debate, por exemplo, essa semana, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta obrigando nas nominatas a ter um percentual de candidatos entre 18 e 29 anos. Então, houve essa proposta essa semana para a admissibilidade de uma PEC que não acha que é um projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça que certamente vai ser integrado ao conjunto do debate da reforma política que vai ser feito nessa data de maio. Eu penso que só, obviamente, que uma situação como essa, como eu vi, por exemplo, as mulheres quererem um movimento na reforma política para querer uma reserva de vagas de 30%, ou a outros que pedem a reserva do fundo partidário destinado a financiar estritamente as eleições de jovens ou de mulheres, enfim, há todo tipo de proposta dessa natureza. Com certeza, além dessa, devem existir outras. É preciso que tudo isso seja, fim, que você vai ter o debate final. Certamente, essas propostas vão aparecer e vão ser submetidas a votos. Mas, mais do que você querer destinar a cota ou você querer destinar dinheiro através de fundo partidário, o que você precisa é criar a conscientização política para que você estimule, não só jovens, a mulheres, a todos a participarem da atividade política. E o que vai levar à conscientização, primeiro, são os partidos políticos serem reafirmados, fortalecidos e terem dentro do anjo da sua participação partidária as políticas voltadas para a participação, seja de jovem, de mulher, sindical, enfim, como o nosso PMDB, meu partido, tem esse tipo de cultura como outros partidos os têm. A juventude do PMDB é uma juventude muito forte. Então, há partidos que têm essa política de estimular a participação. Outros até não os têm, porque até são partidos que são formados e são mantidos em busca da manutenção do status eleitoral, da manutenção ou facilitação de eleição de qualquer um em cada local apenas para sua manutenção de ouro no fundo partidário ou manter o seu tamanho. Então, a conscientização é que vai resolver esse problema. A gente vê o número de mulheres aumentando dentro da Câmara, o número de jovens aumentou. Ainda anteontem, a gente estava lá e tinha um jantar dos deputados jovens lá e já tinha uma bancada de cerca de 40 deputados nessa faixa, até 29 anos lá. que já mostra um avanço enorme da participação da juventude. Então, eu acredito muito mais na conscientização política pelos partidos políticos ou pela sociedade e justamente nós não podemos nos envergonhar de participar da política, que o que afasta as pessoas da política é a gente criminalizar a atividade política, a gente achar que todos que estão na política são bandidos por estarem na política, como a política como qualquer atividade tem um bom e um mau cidadão, tem um bom ou mal político, como tem um bom ou mal médico, bom ou mal advogado, bom ou mal engenheiro, essa conscientização que a política tem em pessoas de bem que visam o interesse público na sua maioria é que vai estimular o jovem a não ter vergonha de fazer participação da atividade política. Eu acredito muito mais nisso do que em legislação, mas certamente muitas outras têm lá para ser apreciadas. Uma palavra ao deputado Felipe Maia para fazer formular sua pergunta. Obrigado, presidente Ezequiel Ferreira de Souza, a pessoa de quem eu cumprimento a todos os deputados estaduais aqui presentes, cumprimento o presidente da minha casa, o deputado Eduardo Cunha, a pessoa de quem também cumprimento a todos os deputados federais aqui presentes, os meus companheiros de bancada do Rio Grande do Norte, assim como o meu xará Felipe Bornier, que tem acompanhado aí esse movimento da Câmara Interativa. Quero também parabenizar a população do meu estado, do Rio Grande do Norte, que de uma forma madura permite o debate de questões de interesse nacional. Esse movimento Câmara Interativa é uma possibilidade que a nossa casa, através do seu presidente, dá ao povo brasileiro de conhecer as matérias que são debatidas. E, entre outras, a reforma política e o pacto federativo. A todo momento que nós chegamos em nossa base, todos nos questionam quanto à reforma política. O presidente se dispõe às sextas-feiras da sua agenda de rodar o Brasil. Já foi ao Paraná, já foi a São Paulo, esteve hoje na Paraíba, o Rio Grande do Norte dá uma demonstração de civilidade, democracia, permitindo que o debate possa ser feito. E quero parabenizar a V. Exª pela condução da nossa casa, aqui em público. V. Exª tem conseguido introduzir matérias que estavam engavetadas, deputado Danilo Forte, como a redução da maioridade penal que há 22 anos estava nos escaninhos da Câmara dos Deputados. Há quatro anos enterrada na Comissão de Constituição e Justiça. O mérito nós iremos aprovar agora ou rejeitar, mas V. Exª através da sua determinação conseguiu fazer com que a Câmara dos Deputados se desse ao respeito de debater uma matéria que tem 22 anos. Há 22 anos atrás foi apresentado um APEC porque essa matéria já era importante. Imaginem nos dias de hoje em 2015. Então quero parabenizar a V. Exª e dizer não irei questionar a V. Exª Irei sim trazer o plenário da Câmara a essa querida casa que é a Assembleia Legislativa para dizer que os prefeitos e vereadores aqui presentes e que eu quero cumprimentar estão numa grande aflição. Nós temos duas matérias na Câmara dos Deputados de fundamental importância. Aqui foi dito o Pacto Federativo é dividido em 60%, Danilo Forte falou 68, entre 60% a 68% na mão da União, 24% na mão do Estado e 16%, 24% na mão do Estado e 16% na mão dos municípios. As obras do governo federal sacrificaram os prefeitos que aqui estão. Foram abertos entre 2008 e 2012 mão de 190 bilhões de reais de repasses através do FPM e do FPE. A Linha Branca os programas do governo fizeram... E aí o o o o o o o o O que é isso? 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 328, com 328 votos ele entra... ele ter... ele assumir... e um deputado de 106 mil votos ficam fora... Será que aquelas pessoas que foram às urnas... elas sabiam fazer essa conta do processo eleitoral! a qual um deputado poderia ter mil votos, entrar e outros mil votos ficar fora? Nós não podemos, seu presidente, deixar de ouvir a voz das ruas. Eu aqui... Eu fico tentando saber o que as pessoas estão querendo ouvir de nós. Multidões, muita gente tem ido reclamar da classe política, o Congresso Nacional hoje sofre, nós deputados sofremos, nós agentes políticos, porque as pessoas querem mudanças. E eu fico aqui muitas vezes me perguntando, será que aquelas pessoas que estão indo para as ruas, elas querem coincidência de mandato, ou elas querem o fim da coligação proporcional, ou elas estão querendo o fim da reeleição, ou elas estão querendo mudar o sistema político, ou elas estão preocupadas em acabar com a corrupção. Aquelas pessoas estão com raiva da política, porque quando a economia vai bem, deputado Henrique Alves, as pessoas não querem saber quem são os agentes políticos. As pessoas simplesmente seguem o seu dia a dia, o dia de trabalho. E agora não, no momento atual, a economia não está indo bem, e as pessoas com as redes sociais estão virando agente político. As pessoas estão querendo saber o que os comandantes políticos estão fazendo por elas. Por isso que elas estão expressando as suas opiniões. Eu mesmo acabei de postar aqui, e eu já recebi mais de cinco perguntas querendo saber sobre o meu mandato, e isso não acontecia antes. Então, será que nos chegou a hora, senhor presidente, de nós reconhecermos que o problema também é sistêmico? Será que tirando um prefeito, trocando por outro, tirando o governador, trocando por outro, tirando o presidente, trocando por outro, mesmo nós fazermos a reforma política que nós estamos querendo, o sistema não continuará? Será que nós não temos que nos aprofundarmos cada vez mais para mudar o sistema e dar uma resposta, de uma vez por todas, para o Brasil? Eu aqui vejo o presidente da FEMURN, que defende a coincidência dos mandatos. A coincidência dos mandatos, das eleições, ela faz com que também mude um pouco o sistema. Porque, numa eleição como foi em 82, onde vereadores, deputados, prefeitos, governador, presidente da República, senadores, eles, sendo candidatos, no mesmo ano, no mesmo período, faz com que cada um defenda a sua candidatura, sem que ele paralise a prefeitura como você, prefeito, tem que, muitas vezes, sair da sua prefeitura para defender um deputado e fica três meses ali, muitas vezes, se dividindo entre gestor e apoiador. Então, aqui, seu presidente, eu quero dizer a vossa excelência, trago o abraço do governador Robson Faria. Nós tentamos, por diversas vezes, falamos várias vezes, mas a bancada da Paraíba já tinha feito um jantar para a vossa excelência, já tinha feito os convites para os prefeitos, não conseguiram mudar. Eu preciso muito do apoio da vossa excelência, da bancada federal, que sempre unida, está aqui representada pelo deputado Walter Alves, para discutirmos o pacto federativo. Realmente, nos últimos anos, presidente Ezequiel, o governo federal, ele tirou o poder do prefeito e do governador para ir direto ao povo, fazendo que os prefeitos e governadores viajem para Brasília com o pires na mão, muitas vezes pedindo para que continuem a pagar uma obra do PAC ou um recurso, para que consigam pagar a folha de pagamento, ou então, que muitas vezes consigam chegar no final do ano, dentro da LRF. Aqui, nós temos uma discussão muito importante, senhor presidente. A questão do Oiticica, a obra parou, tem 41 milhões devendo, os construtores já entraram em contato com o governo do Estado, dizendo que vão para a obra se não tiver o pagamento. Fui, como o deputado Nelta falou, falei com o presidente Ciro Nogueira, do PP, ele informou que o Ministério da Integração Nacional só paga recurso para a transposição do Rio São Francisco. Então, o que tiver de obra que não seja referente a isso, até o mês de maio, para gerar o superávit primário, como a V. Exª muito bem falou, estão penalizando os nossos estados e municípios. A questão do ProGás, estamos também falando, na terça-feira estarei com o presidente da Petrobras, que é o único incentivo, o senador Garibaldi sabe muito bem disso, que o nosso Estado tem, para atrair empresas e manter as indústrias no nosso Estado. Eu já, na comissão que faço parte de Minas e Energia, na sexta-feira que vem vai ter uma audiência pública, e nós vamos discutir a continuação do ProGás, e eu peço também apoio de toda a bancada federal e estadual, para que nós possamos, de uma vez por todas, fazer com que a Petrobras mantenha o ProGás. Então, fica aqui o meu abraço, V. Exª. Minha admiração, dizer que a reforma política sendo conduzida pelo senhor presidente Eduardo Cunha, ela vai para frente, o nosso partido vai apoiar a sua reforma. Os pontos do PMDB são os pontos do PSD, nós fizemos a reunião analisando ponto a ponto. Conte comigo, estou lá para defender os interesses da nossa casa, do Rio Grande do Norte. Obrigado e parabéns por vir aqui, e é obrigado aos prefeitos, vereadores e toda a população que tem nas redes sociais, acompanhando o nosso mandato e aplaudindo V. Exª. Obrigado, deputado Fábio. É uma honra poder participar desse debate com V. Exª. E, com certeza absoluta, vai poder contar sempre com apoio para que a gente possa lutar junto com a bancada do Rio Grande do Norte pelos interesses do Estado do Rio Grande do Norte e pela preservação daquilo que é o mais importante dentro dessa discussão do Pacto Federativo. Quero passar a palavra para o próximo orador inscrito, deputado federal Antônio Jaco. Senhor presidente, de filho para pai fica melhor ainda, não é, presidente Eduardo? Betinho se inscreveu. Bom, eu quero inicialmente cumprimentar o presidente desta casa, deputado Ezequiel, que anfitriona com muita elegância e muita organização este encontro. Cumprimentar e agradecer ao deputado Eduardo Cunha, nosso presidente, porque o Rio Grande do Norte, em meio a 26 estados, é o quarto estado que tem o privilégio de receber a Câmara Itinerante, receber a visita, a presença do presidente, da casa, do presidente de uma comissão importante, como a do Pacto Federativo, nosso companheiro deputado Danilo Forte. dizer que, no oitavo mandato eletivo, eu estou vendo na Câmara Federal algo inusitado, presidente Henrique. Os deputados, alguns achando que o ritmo alucinante empreendido pelo presidente Eduardo Cunha, está demais. E alguns deputados estão indo à tribuna para dizer que a gente está votando demais. Isso não é inusitado? Quando a cobrança histórica é que se vota pouco, se decide pouco, agora, os próprios colegas estão achando que a Câmara está no ritmo. e eu perguntei hoje ao presidente Eduardo até quando vai esse ritmo, ele disse até o final do mandato. E aí, como médico, eu aproveitei para dizer, então, cuide da saúde, porque o corpo também não aguenta tudo. ontem, por exemplo, na quinta-feira, um dia cansativo, porque já é o terceiro dia de votação da semana, o presidente sai 10, 11 horas da noite do plenário, pega o avião, vem ao Nordeste, meia-noite, madrugada, cedo de manhã, já está no batente. Aliás, isso é a agenda de candidato a presidente da República, um ritmo desse. E então eu quero agradecer a distinção e o privilégio do presidente Eduardo Cunha de escolher o Rio Grande do Norte para esse momento tão importante. São dois temas aqui em pauta com mais destaque, porque o tempo não permite, mas a Câmara tem se debruçado sobre pelo menos 10 a 15 temas de relevância nacional. que mexe, que modifica com o dia a dia das pessoas, com uma pauta de vários projetos ligados à segurança pública. Então, eu gostaria de saber a expectativa do presidente Danilo Forte, que, aliás, eu tenho o prazer, o privilégio, de ser titulado à comissão do Pacto Federativo, Pacto, uma comissão composta de deputados de alto nível na sua capacitação, no seu nível de experiência. E o presidente Danilo, com muito equilíbrio e segurança, acordou com a comissão de ouvir especialistas em alguns assuntos, seis presidentes da República, inclusive. Decidiu também fazer os seminários regionais, um seminário em cada região do país. E a minha preocupação é qual o produto final desta comissão? quando ouvirmos os debates, fizermos os seminários, elaborarmos o relatório, queria saber do presidente Danilo e do presidente Eduardo Cunha. A expectativa desse produto final. Vamos chegar ao plenário com proposições legislativas bem definidas, que vão realmente apresentar ao país o novo Pacto Federativo. E eu sei que unanimidade nessa discussão e nessa votação vai ser impossível, mas que seja o menos injusto possível, que contemple as realidades socioeconômicas das cinco regiões do país. Era essa a minha intervenção. E aproveitar para cumprimentar o senador Garibaldi, prefeito Silveira, presidente da Câmara, o segundo secretário da nossa Câmara Federal, e ao deputado Henrique, dizer que eu estou impressionado e me emociono muitas vezes na Câmara Federal, porque, quase diariamente, vossa excelência, e não está mais no plenário, mas seu nome é citado, é referenciado quase diariamente por deputados, relembrando a sua profícua gestão à frente da Câmara Federal. E eu sei que isso não é comum nesses anos todos de experiência. Então, com essa constatação, eu saúdo e homenageio o deputado Henrique Eduardo Alves. Eu tinha um, inclusive, vou aproveitar hoje que é dia do engenheiro, fazer uma salvação aos engenheiros, e eu tinha um professor de engenharia que dizia que engenhar é criar soluções. Nós temos que engenhar, como um engenho, que quem, o Geraldo Melo, que é plantador de cana, sabe como é que funciona, nós temos que construir uma solução. e é exatamente esse trabalho que a gente está fazendo, escutando, e construir uma solução que possa se adaptar a uma realidade de curto, médio e longo prazo, pelas transformações que elas precisam ter. Nós temos que fazer uma equação financeira de como a gente vai poder abrigar todas essas obrigações e todas essas demandas dentro de um quadro tributário que nós temos no país hoje, e ao mesmo tempo buscar, nessa construção, as parcerias para dar o apoio político necessário a viabilizar esse projeto. Porque a gente sabe que a Câmara Relativa, o Congresso Nacional, é muito sensível e cada vez mais sensível à força da mobilização social e da opinião pública. E por isso é importante que a gente agregue dentro desse contexto não só os protagonistas da ação política, mas inclusive a sociedade que merece e que deseja e que precisa ter a reciprocidade do papel de Estado como instituição nas suas atividades, na sua vida, no seu convívio, para melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros. Palavra do deputado Rafael Mota para formular a sua pergunta. Senhor presidente... Eu acho que... Presidente, desculpe, eu acho que o presidente Eduardo queria fazer uma resposta. desculpe, presidente. O deputado Antônio Giacomo primeiro agradeço as palavras e o Danilo falou, eu já tinha mais ou menos falado antes que a gente tem uma expectativa de construir uma ou mais propostas com relação a esse trabalho do Danilo do Pacto Federativo. E serão propostas que certamente vão terminar esse ano sendo apreciadas. será uma ou duas PECs? Não tenho condição ainda de dizer. Mas, certamente, o conjunto das propostas não teria sentido se nós não conseguíssemos terminar esse ano sem apreciá-las. Porque não tem condição de a gente esperar mais um ano para poder ter algum efeito que possa minorar esses problemas que estão ocorrendo com os municípios e com os estados e dessa definição do Pacto Federativo. Esse é o objetivo. Se nós tivermos sucesso no trabalho será chegarmos ao fim do ano com uma proposta aprovada que permita ter essa discussão. E eu queria aproveitar se o presidente permitia começar a avançar só rapidamente aqui. Primeiro, registrar que a Câmara Municipal de Natal o presidente vereador Frank Capistrano entregou uma moção comunicando-nos a vossa excelência que seja ativo municipal em sessão plenária realizada no dia 9 do corrente mês. Aprovou o requerimento 75815 de autoria da vereadora Amanda Gurgel subscrito pelos vereadores Ari Gomes, Cabo Geoás, Dixon Júnior, Frank Capistrano, Hugo Manso, Júlia Arruda, Claus Araújo, Maurício Gurgel, Paulo Freire e Sandro Pimentel propondo moção de repúdio ao projeto de lei 43.30.04 que segue em seu inteiro o projeto de lei amplia a terceirização a todas as áreas das empresas públicas e privadas, inclusive da administração pública, ameaçando conquistas históricas da classe trabalhadora. A aplicação desse projeto era uma mente analisada a rotatividade de mão de obra, redução da média salarial, direitos trabalhistas, aumento do acidente de trabalho e do assédio moral, bem como dar a margem ao crescimento do clientelismo político, entre outras consequências. Igualmente repudiamos sua aprovação na Câmara no dia 8 com a lastimável anuência dos deputados federais do Rio Grande do Norte. Aproveitamos para manifestar nossa solidariedade aos trabalhadores e sindicatos que organizam uma paralisação nacional para essa data na intenção de barrar a aprovação dessa medida que representa, segundo eles, um grave retrocesso nas relações de trabalho em nosso país. Eu queria só aproveitar, se o presidente permitir, fazer um rápido comentário porque esse era um dos projetos que foi aprovado nessa casa, essa semana e faltam ainda vários destaques que vão ser apreciados a partir da próxima semana. Esse projeto 4330 que trata da regulamentação da terceirização da mão de obra no país, ele tem mais de 80% dos seus artigos tratando de direitos dos trabalhadores e regulamentando a sua relação de trabalho. Além disso, há uma ação direta de inconstitucionalidade, é importante que todos saibam, e essa ação direta de inconstitucionalidade que está para ser julgada, ou melhor, já começou o seu julgamento, ela só não foi pautada para o término do seu julgamento porque houve um acordo por proposta do presidente do Supremo Tribunal Federal para que a Câmara primeiro apreciasse a sua parte, para que o Supremo Tribunal Federal não decidisse sem a Câmara ter a oportunidade de legislar. e a decisão do Supremo Tribunal Federal ela será muito menos abrangente em termos de direitos para os trabalhadores do que o projeto que a Câmara o está fazendo. E a decisão do Supremo é justamente reconhecer que não existe diferença entre a atividade de meio e a atividade de fim do trabalho, que é o grande ponto que todos discutem, ou seja, o que a Câmara está votando é a regulamentação dos direitos dos trabalhadores e como se preserva hoje, justamente ao contrário, a formalização do mercado de trabalho que muitas das empresas hoje que prestam serviços terceirizados o prestam de forma precarizadas sem recolher as suas contribuições, sem recolher fundo de garantia, sem recolher contribuição previdenciária, causando inclusive lesão aos cofres públicos. A partir de agora, se efetivamente essa regulamentação ela foi efetivada, ela não só evitará que o poder judiciário o faça em substituição ao Congresso Nacional, como também o faria essa decisão sem ter regras que permitam realçar os direitos dos trabalhadores. Esse é o comentário que ele ali, a moção democrática, a posição contrária, como eu sempre falei aqui, é sempre importante registrar a divergência de opinião e a gente dar a versão da opinião do outro lado da razão. Senhor presidente, eu quero pedir a vossa excelência que se possível a Câmara dos Deputados possa se pronunciar a respeito desse tema. Nós que votamos na semana passada, essa semana, esse tema, eu acho que a maior parte das pessoas que acompanharam a sessão, elas não entenderam o que foi votado. A vossa excelência acabou de esclarecer e eu achava importante que a Câmara dos Deputados pudesse, quando tivesse uma votação tão importante como essa, pudesse pronunciar. Deputado Walter Alves, está aqui o deputado Betinho Rosado, eu tenho certeza que todos que votaram a favor dos terceirizados estão sendo muito cobrados nas redes sociais e se fosse possível a Câmara dos Deputados pronunciar falando a justificativa dessa votação, seria muito importante. Fica aqui a critério de vossa excelência. Só para uma parte também, presidente, só para uma parte, porque, quebrando o protocolo, eu acho que aqui a bancada federal do Rio Grande do Norte votou quase na sua integralidade a favor desse projeto. Eu acho que nós perdemos uma disputa na mídia. Nós permitimos que segmentos da sociedade que têm interesse financeiro, não interesse em ajudar o trabalhador brasileiro, vendessem uma ideia equivocada do projeto de lei 4330. Muitos não sabem que são 12 milhões de trabalhadores brasileiros terceirizados nesse Brasil que não têm nenhum respaldo trabalhista até então, porque o que regia era uma resolução do TST, resolução 331 do TST, que dava o mínimo de segurança. O que nós aprovamos ontem foi um projeto com direitos e garantias ao trabalhador terceirizado, que garante a mesma remuneração que o sindicato aprovou para o funcionário de carteira assinada da empresa, que autoriza o transporte, a alimentação e o sistema de saúde ou ambulatório daquela empresa ou trabalhou terceirizado. Nós talvez tenhamos perdido uma disputa na mídia, mas é importante que o povo brasileiro, o povo granote entenda. 25% da população brasileira é terceirizada, 23% dos trabalhadores do Rio Grande do Norte são terceirizados, figuras que não tinham nenhuma segurança jurídica. O projeto determina que 4% seja retido numa conta para garantir direitos previdenciários e trabalhistas ao trabalhador previdenciário. Então nós não podemos admitir a bancada do Rio Grande do Norte e o Congresso Nacional de que nós fizemos um prejuízo ao trabalhador brasileiro. Isso não é verdade. Nós trabalhamos até tarde nessa semana para garantir direitos, direitos ao trabalhador brasileiro, trabalhador que até então não tinha nenhuma garantia através apenas de uma resolução do TST. Era isso que eu queria aditar ao pronunciamento de vossa excelência do deputado Fábio Faria. Muito obrigado. Aplausos Só aproveitar o ensejo primeiro o manifesto dos prefeitos e vereadores em prol da reforma em prol da reforma política com eleições unificada já a defesa principal no manifesto dos prefeitos a unificação das eleições com eleição de eleições gerais prefeito e vereador presidente governador senador deputado federal estadual em 2018 com consequente prorrogação dos atuais mandatos de prefeitos e vereadores daquele ano é o ponto que eu debati da inconstitucionalidade da minha opinião que eu acho pouco provável que essa parte se consiga rediscussão para modificação e atualização do pacto federativo de forma harmonizada nos níveis de estados e municípios as responsabilidades repassadas pela União e esse ente federativo com seus orçamentos e transferências intergovernamentais aos mesmos destinadas é objeto da comissão da reforma especial o senhor Francisco José que ele fala que é contra se formos contar com o presidente no apoio aos problemas que os projetos que venham fortalecer os municípios na marcha dos prefeitos que vai ser realizada de 25 a 28 de maio eu já marquei presença para palestrar nessa marcha há o senhor Fábio Macedo que fala sobre diminuição do custo de campanha a sua opinião sobre o voto distrital financiamento público progresso ou atraso o voto distrital tem opiniões contrárias e divergentes eu prefiro o voto distritão e na medida que existe o voto distritão eu acho que o financiamento público será um atraso na minha opinião porque vai levar a que isso seja uma eleição de caixa 2 o senhor Josiane Bezerra a reforma política mudanças com que o executivo virtual partido da presidente e o PT atua estou lendo assim porque a letra difícil a insatisfação popular com a presidente Dilma com a reforma política se inicia com a reforma da sua governabilidade ou afastamento da mesma esse é um não é o palco da reforma política a constituição tem os seus procedimentos para essa finalidade não é esse o palco da discussão da reforma política a senhora Vilma Batista PEC 308 polícia penal foi em 2009 na conferência nacional de segurança pública mais votada pela sociedade civil quando será posto na ordem do dia da câmara ela hoje eu tenho até recebido alguns pedidos sobre ela não há ainda o consenso de líderes que pede a sua colocação em pauta e não tem apoio do poder executivo ou seja a bancada de governo não a está apoiando alegando aumento do custo então é preciso que ela seja debatida e aqueles grupamentos defensores dessa PEC que possam fazer a procura aos líderes a procura enfim aquilo que é feito de trabalho de persuasão política para que possa ter um apoiamento já que se eu colocar em pauta na manhã para votar ela não irá passar já que precisa de 308 votos e eu não sinto o apoiamento para isso então para que não se perca a iniciativa seria melhor a constituição política primeiro outro também fala da PEC 308 mesma coisa aqui tem por que não implantar dois artigos primeiro voto facultativo segundo contra a corrupção dos eleitores candidatos bom o voto facultativo ou voto obrigatório é palco de algumas das perguntas certamente é um dos pontos que pode ser decidido pela reforma política se vai continuar o voto obrigatório como está hoje ou o voto facultativo o voto obrigatório faz com que tenha uma maior participação o voto facultativo é as democracias mais modernas o adotam porém acaba podendo ter uma eleição com pouca participação se a abstenção foi bastante elevada reviu o Alves dos Santos esse Alexandre Rocha Santana gostaria de dizer que ainda foi dito pelo presidente da Câmara sobre reforma política deverá haver um limite para o fundo partidário diminuir o custo da política também concordo que deva haver um limite Gabriel Melo sobre a questão do financiamento de campanha tornar o 100% público não irá acabar com as ajudas de empresas nas campanhas aumentará ainda mais o caixa 2 foi assim que eu falei agora há pouco sobre outra participação Gabriel Melo também o voto distrital seria uma opção interessante para aumentar a proximidade do eleitor com seus representantes mas por outro lado dificultaria a eleição de parlamentares que representam classes ou públicos mais específicos como o policial ou representante LGBT por exemplo que tem seus votos espalhados haveria alguma maneira de atender as duas demandas mescar o voto distrital ou alguma outra maneira que atenda esses públicos é o chamado distrital misto onde você pode estabelecer alguma diferença Amanda Gurgel é da terceirização já tinha lido o protesto a pergunta ela é basicamente sobre todos os problemas relacionados à terceirização que vão desde os canos de corrupção que tipo de compromisso a Câmara assume aquele ponto que nós já debatemos aqui Davi Peixoto se o financiamento pouco de campanha o que acontecerá já foi respondida pela gente eram as perguntas que tinham aqui do E-Democracia e das participações uma palavra para formular a sua pergunta agora deputado federal Rafael Mota senhor presidente de forma sucinta visto o avançado da hora já e visto que a agenda do nosso presidente Eduardo Cunha é uma agenda muito extensa o qual tive o prazer de acompanhá-lo desde ontem numa agenda intensa pela Paraíba inclusive hoje com uma uma atitude né Danilo um pouco um pouco não eu diria muito antidemocrática que vivenciamos naquela assembleia de desrespeito à democracia e aqui eu sou testemunha que o presidente Eduardo Cunha jamais se furtou de nenhum debate que fosse no campo da ideia e em especial da civilidade isso fica aqui o meu reconhecimento saudando a todos todos os prefeitos que aqui se encontram em nome do nosso amigo Silveira presidente da FEMURN aos nossos colegas deputados federais a todos os vereadores e na presença do nosso vereador Franklin Capistrano que aqui está qual foi colega de câmara todos os deputados federais em nome do ex-deputado ex-presidente que tem um respeito enorme naquela casa deputado Henrique Eduardo Alves tenho certeza que ainda vai trazer muitas alegrias para o estado do Rio Grande do Norte seguindo os caminhos do seu pai através do ministério que nós estamos esperando certamente haverá de ser concretizado saudar em especial um grande amigo que tenho nessa casa um amigo companheiro o qual aprendi muito caminhei junto nessa eleição aprendi muito certamente aprendeu muito com seu pai que é o presidente dessa casa Ezequiel Ferreira de Souza ao qual tenho a minha amizade a minha admiração e o meu abraço e pode contar com o nosso mandato também para fortalecer o Legislativo Potiguar estaremos sempre à disposição o tema da reforma política tem sido debatido muito o pacto federativo assim como os nossos deputados Walter Alves e o nosso querido amigo Antônio Jacomo fazem parte dessa comissão como oficiais e eu estou como suplente não fugirei também ao debate estarei sempre presente para debater corroborando as palavras do meu amigo Felipe Maia onde o Rio Grande do Norte e o Nordeste brasileiro perderam muito com desonerações de impostos como por exemplo do IPI da linha branca onde somente o Nordeste brasileiro perdeu entre 2008 e 2012 68 bilhões de reais o governo dá com a mão e tira com a outra isso não é o certo não é o correto os nossos prefeitos que aqui estão muitos que eu vejo aqui por exemplo Haroldo tem sofrido e tem passado com pires na mão nos nossos gabinetes nos ministérios reivindicando o seu direito são eles que estão lá na linha de ponta com o eleitor na sua porta batendo quando precisa de um remédio ou de um transporte para o estado do Rio Grande do Norte para vir para Natal para tratar uma doença de um doente infelizmente o governo federal e aqui tem que ser feita a justiça sou da base mas nem por isso me furto do debate de criticar o que deve ser criticado devemos sim rediscutir o pacto federativo e dar mais legitimidade para aqueles que sofrem tanto que estão na ponta do cabo que realmente são os prefeitos e os vereadores ao qual fui vereador com muita honra e com muito orgulho sobre a reforma política aí eu queria fazer uma deferência especial tenho certeza que os debates em relação ao financiamento a modalidade de voto em relação aos mandatos que esses prefeitos e vereadores estão meu querido amigo presidente Eduardo Cunha estão agoniados a palavra é essa acho que eu e o Valtinho a gente discute muito são ligações diárias para saber se realmente haverá o mandato tampão quando a partir de quanto que haverá de ser realmente os mandatos de 4, 5, 6 anos de 2 anos a partir de 2018 2020 tenho certeza que essa temática nós levaremos para a comissão infra constitucional que tratará sobre a reforma política a qual eu faço uma deferência especial a vossa excelência presidente Eduardo Cunha que me deu oportunidade no meu primeiro mandato apesar da minha juventude me ter dado o direito de participar dessa comissão que será de suma importância para fortalecer as eleições brasileiras e em especial fortalecer a política do estado do Rio Grande do Norte também então fica aqui o meu reconhecimento alertando a todos que estaremos pelo estado do Rio Grande do Norte fazendo rodadas através da representação dessa comissão infra constitucional ouvindo a todos aqueles que tem mandato e aqueles que não tem para que a gente possa levar propostas para aquela comissão e a você presidente Eduardo Cunha que me deixa muito tranquilo saber que tem vossa excelência como presidente daquela casa muitas das vezes não somos do mesmo partido muitas das vezes tomamos medidas diferenciadas vossa excelência como adotou o procedimento em relação a PL 4.330 eu que já fui contrário deixo claro aqui minha posição mas tenho certeza que me sinto muito seguro com vossa excelência na presidência daquela casa eu não tive a sorte de ter tido de ter tido meu mandato junto com o deputado nosso querido nosso ex-presidente Henrique Eduardo Alves mas tive muita sorte de ter vossa excelência como presidente daquela casa protegendo e dando visibilidade e legitimidade para os novatos e para os jovens muito obrigado senhor presidente agradecer ao Rafael que está começando agora mas realmente a participação nessa legislatura dos parlamentares jovens e os novos no mandato que tem os novos no mandato e tem os jovens novos no mandato tem de todas as diferenças então o meu entendimento é que não só vossa excelência está tendo e vai crescer bastante no exercício do mandato como outros são mais de 40% dos deputados que estão em primeiro mandato estão tendo uma participação muito preponderante dentro desse processo legislativo que é bom essa luta que marca uma renovação feita pela atividade propriamente dita muito obrigado gostaria ainda de registrar com satisfação a presença do prefeito Guamaré Hélio e justificar a ausência por motivo de saúde senhor presidente do deputado Agnello Alves que lamenta profundamente não poder estar presente está fazendo tratamento de saúde deputado Hermano Moraes que também está de licença e não está presente por conta desse tratamento gostaria de passar a palavra nesse momento para formular sua pergunta ao próximo inscrito deputado estadual Carlos Maia parabéns presidente Ezequiel pela condução dos trabalhos presidente Cunha senador Garibaldi na pessoa de quem saiu dos demais membros da mesa meus amigos e colegas deputados deputados federais amigos que nos acompanham nas galerias classe política do Rio Grande do Norte na pessoa do meu amigo Ricardo Guigé o presidente da Câmara do Panamirim dentro do avançar da hora serei breve Eduardo presidente Eduardo Cunha mas quero registrar que esse esse fórum poderia ter sido mais produtivo se tivéssemos ouvido alguns segmentos da sociedade que também tem propostas inclusive semana passada o deputado Fernando Mineiro realizou uma audiência pública aqui muito produtiva tivemos oportunidade de ouvir diversas pessoas que pensam diariamente e levam para suas cidades o tema de reforma política como o juiz moçoroense doutor Eval Sampaio que tem lutado todos os dias um movimento coalizão democrática mas enfim seu presidente parabenizo por estar no estado do Rio Grande do Norte e nos demais estados do Brasil levando a Câmara e o trabalho desenvolvido por nossos deputados federais e a minha pergunta sou de um partido pequeno PT do B mas temos representação no Congresso Nacional com dois deputados federais um deles o presidente Luiz Tibé deputado pelo estado de Minas Gerais e tenho uma preocupação de que a reforma política ela externe o pensamento apenas dos grandes partidos e como partido pequeno que é o PT do B deixo também esse registro e por que que a reforma não pode ser feita ouvindo a sociedade através de um plebiscito nos temas mais polêmicos então era essa minha pergunta e muito obrigado Obrigado você se tocou num ponto bastante interessante bastante importante em primeiro lugar os partidos pequenos a discussão que se tem é se terá ou não terá a cláusula de barreira e isso diz que a adoção do voto distritão que o voto majoritário é o mais votado no estado tenha a concordância dos partidos pequenos e isso evita a discussão da cláusula de barreira com relação ao plebiscito existe duas maneiras de você fazer consulta à população uma é o plebiscito e a outra o referendo o plebiscito a casa já se manifestou que não deseja apreciar o plebiscito ela entende que ela está eleita agora tem a representatividade para isso e a está exercendo o referendo é uma das hipóteses do produto final do projeto de reforma política consultar a população sobre alguns pontos que foram decididos pela câmara para sua aceitação ou não a hipótese do referendo é uma hipótese que pode acontecer então é importante para a vossa excelência colocar essa pergunta porque esse é um ponto que está sendo discutido e eu quando eu falei eu não toquei nesse assunto a vossa excelência permitiu que a gente tocasse isso fazendo um apelo para que os nobres colegas deputados estaduais federais sejam bem direto na pergunta a assessoria do presidente da câmara me informa que está com atraso de uma hora e meia já ainda tem uma coletiva para dar e essa parte chata cabe ao presidente que precisa cobrar agilidade nas perguntas eu gostaria de passar a palavra agora para fazer a sua pergunta ao deputado federal Betinho Rosado senhor presidente da assembleia legislativa nobre deputado Ezequiel Ferreira meu presidente da câmara federal Eduardo Cunha nosso deputado futuro ministro Henrique Alves senador Garibaldi Filho nosso querido deputado Walter Alves deputado Felipe Bornier presidente da FEMURN prefeito de Mossoró Silveira e meu presidente da comissão do pacto federativo Danilo Forte presidente eu acompanhei nessa sessão da PL 4330 meus dois colegas deputados aqui fizeram referência eu acho porventura também vou ter a favor da terceirização eu tenho um entendimento a respeito do assunto próximo ao do senhor que é preciso colocar as atividades dentro da terceirização minha cidade de Mossoró possui um potencial imenso na perfuração no petróleo em terra nós tínhamos em torno de 13 a 14 mil empregos prefeito Silveira conhece muito bem essa realidade e diminuindo ao longo do tempo tivemos estamos agora em torno de 4 mil empregos um terço dos empregos da Petrobras foram perdidos isso porque o Ministério do Trabalho entendeu questões a respeito de que atividades fins não poderiam ser colocadas e a Petrobras não estava podendo fazer diversos tipos de terceirização acredito eu que defendo também a exploração dos poços maduros aqueles que a Petrobras hoje abandonam não tem mais interesse em explorar com essa lei da terceirização nós teremos oportunidade de gerar milhares de empregos na nossa região de Mossoró a partir desse ato importante que a nossa Câmara Federal aprovou antes de ontem então essa é a minha explicação para a sociedade entender a importância desse projeto de lei que nós votamos eu tenho um uma conhecimento de que sete deputados da nossa bancada estão presentes na comissão do Pacto Federativo isso mostra como é importante para a nossa sociedade potiguar discutir o Pacto Federativo como o nobre colega Walter Alves explicou aqui o coeficiente 0,6 que atinge a maioria dos municípios do nosso estado que são os municípios com menos de 10 mil habitantes o repasse do FPM os impostos do ISS os repasses da saúde e da segurança e os repasses da educação não são suficientes para o município ter capacidade de investimento os municípios apenas conseguem pagar folha de pagamento pagar uma conta de energia fazer os repasses para a educação e no final não sobra nenhum recurso muitos dos municípios ficam à mercê e refém de uma emenda parlamentar de um deputado federal de um deputado estadual ou de uma ação do governo do estado que também está na dificuldade para que se possa investir e nós não estamos conseguindo desenvolver principalmente a nossa região que é uma região que precisa de um reforço de uma ajuda porque temos potencial e nós com certeza vamos avançar muito o eu tenho um entendimento a respeito dessa divisão do bolo tributário eu tive conversando com a vereadora eleita da cidade natal que explicou o projeto do nosso senador Cristóvão Buarque que a educação tem que ser federalizada para poder dar oportunidades iguais fazer com que todo o Brasil esteja dentro do mesmo segmento do mesmo entendimento educacional para nós elevarmos o nosso índice de educação e débito que fica muito baixo principalmente nessa região onde nós não temos como fazer grandes investimentos eu acho que esse assunto é importantíssimo dentro do Pacto Federativo nós podemos discutir nele como também as condições do sistema único de saúde que hoje como o nosso prefeito Silveira que é prefeito de uma cidade de Mossoró que é polo na saúde do Estado converge todas as ações de saúde para fazer os atendimentos em Mossoró nós temos que pagar o PLUS e o PLUS onera muito a folha de pagamento porque a tabela do SUS está defasada não se paga por um determinado procedimento aquilo que o médico quer realmente receber então nós temos que trabalhar também na federalização discutir na saúde pública também claro na comissão de saúde dessa questão de reajuste da tabela do SUS para concluir não demorar muito presidente discutir isso aqui que 60% do nosso bolo tributário estava na União 25% nos estados e 15% nos municípios desses 15% nos municípios apenas 5.300 municípios ficam com 5% porque em 200 municípios ficam com o restante então você veja nós temos 5.500 municípios no Brasil e 5.300 ficam com apenas 5% do bolo tributário isso é uma referência importante para a gente poder fazer um bom pacto federativo então eu também defendo o fundo de segurança é importante no pacto federativo discutirmos para garantir a segurança da nossa população e a reforma política eu sou com certeza a favor da união dos mandatos serem o custo das eleições está muito caro diminuir o tempo das eleições a redução do tempo isso é muito importante então eu creio que o senhor com autoridade que tem conhecimento que tem os seus colegas da câmara federal tem muito segue muito seu raciocínio porque está na linha correta e eu acredito que como o senhor como explicou aqui está pensando nesse assunto nós temos grandes possibilidades de aprovar essas ações a reforma política e o pacto federativo muito obrigado Betinho o ponto fundamental que você colocou aí realmente é a definição de obrigação para você definir com o que fica quando você coloca o percentual que fica com a obrigatoriedade mais importante do que isso vai ser definir a quem cabe a ação de saúde para saber que tipo de ação de saúde vai caber a cada ente e a partir daí aquilo que repassa do SUS é o que é suficiente ou insuficiente então mais importante é a gente definir as ações as obrigações que cada ente vai ter para a partir daí a gente saber o que é o suficiente para poder cumprir essa obrigação esse é o ponto de vista que a gente está tentando chegar que a comissão do deputado Danilo vai acabar chegando a uma proposta que mostre isso aí para todos e essa discussão eu não tenho dúvida vai mudar a realidade do compartilhamento de recursos no nosso país eu não tenho dúvida com relação a isso passo a palavra para formular a sua pergunta o nobre amigo e deputado estadual Getúlio Rico senhor presidente Ezequiel presidente Eduardo Cunha senador Garibaldi Filho deputado Henrique e mais membros da bancada federal prefeitos eu quero apenas fazer uma declaração senhor presidente eu percebi claramente do porquê da preocupação do atual governo federal em tentar obstruir a chegada do deputado Eduardo Cunha à presidência da câmara dos deputados e ao deputado Eduardo Cunha foi dada uma oportunidade que gestou na administração do deputado Henrique Eduardo como presidente da câmara foi eliminar os obstáculos para que os membros do poder legislativo tivessem a independência para se manifestar no plenário na defesa dos interesses da sociedade brasileira o deputado Eduardo Cunha não é de hoje a gente vem acompanhando pela mídia na sua presença nas entrevistas nas emissoras de televisão o seu comportamento no plenário da câmara dos deputados criou uma luz para eliminar os obstáculos da dependência dos membros do congresso nacional como poder político emanado do povo na defesa dos seus pressupostos deputado Eduardo Cunha vossa excelência merece os parabéns de todos nós porque está libertando o povo brasileiro da dependência de um governo truco lento autoritário um viés de ditadores para frear a liberdade do povo brasileiro com que alegria eu vejo aqui um parlamentar representante da bancada do Ceará onde eu fiz o meu curso médico de dizer vossa excelência está preparado para debater em qualquer fórum deste país sobre o pacto federativo a reforma política ela se impõe pela dinâmica da sociedade os tempos mudaram o povo está indo às ruas e sem dúvida deputado Eduardo Cunha está dado o diagnóstico e vossa excelência tem a oportunidade de estar praticando com muita competência a terapêutica para salvar o Brasil do retrocesso que estava pré-anunciado parabéns a Câmara Itinerante é algo que deve ser aplaudido por toda a sociedade e que deverá comportar como vossa excelência lucidamente diz o contraditório a manifestação de pensamentos divergentes isso oxigena o debate democrático e é em cima de tudo isso que a gente quer ver o Brasil livre para que o seu povo possa definir democraticamente o seu futuro parabéns presidente Ezequiel por abrir as portas do nosso poder legislativo e prazer a Câmara dos Deputados na periferia de todos os estados brasileiros a fim de sentir o pulsado coração do povo na defesa da democracia da nossa nação muito obrigado agradeço bom queria agradecer as palavras nosso querido deputado e aproveitar para fazer o registro daquilo que ele efetivamente falou no início e que o Danilo tinha falado bem na sua fala realmente a luta que o Henrique teve pelo orçamento impositivo que foi palco proposta da campanha dele quando ele foi então candidato a presidente da Câmara e que ele não conseguiu concluir a totalidade da votação me permitiu que eu concluísse com a votação do segundo turno depois que a proposta foi ao Senado e retornou à Câmara sem dúvida nenhuma a votação e a implementação do orçamento impositivo é um marco na história do nosso país sem isso o debate político estava comprometido sim pela subserviência que o parlamento ficava por alguns dos seus membros pela dependência da liberação de recursos pela vontade do todo soberano do poder executivo que assim o era jamais um parlamentar de oposição ao governo iria receber o mesmo volume de emendas no orçamento facultativo que recebe um parlamento um parlamentar que se submetia a votar qualquer coisa com o poder executivo assim eu quisesse então o marco que o Henrique Alves fez com o orçamento impositivo é realmente o precursor da mudança do comportamento do parlamento eu não tenho a menor dúvida disso e nós temos que fazer esse registro assim como eu disse para ele hoje que é compromisso meu estender isso para as emendas de bancada para que a gente possa fazer valer a força política das bancadas e vamos fazer baseado na ideia do Henrique a gente sempre tem que aprimorar e tentar fazer um pouco mais então nós vamos tentar estender é nosso objetivo que esse ano a gente consiga estender para as emendas de bancada chegando ao fim dos inscritos o último a fazer a pergunta passo a palavra ao presidente da federação dos municípios a FEMURN o prefeito francisco Silveira Júnior do município de Mossoró para fazer sua pergunta vou pedir a permissão para não saudar as autoridades devido ao tempo mas eu quero passar ao presidente Eduardo Cunha as palavras dos prefeitos do Rio Grande do Norte uma palavra de encorajamento uma palavra de confiança uma palavra de esperança porque um momento como esse eu tenho cinco mandatos políticos e nunca vi o presidente vir discutir com deputados prefeitos assuntos pertinentes ao nosso Brasil então a nossa esperança é que realmente essa legislatura possa mudar e melhorar o nosso país nesses dois minutos que eu tenho o presidente quero falar sobre o pacto federativo e primeiro saber o conceito desse pacto federativo que pacto é esse que beneficia só um ente não existe país desenvolvido o presidente se não tivermos um município desenvolvido a maior demanda a maior necessidade os maiores problemas são dos municípios são os vereadores são os prefeitos e é inadmissível receber 16% das receitas e 60% e para a União então precisamos rever isso precisamos rever porque os municípios do sul e sudeste recebem valores diferentes dos municípios do norte e nordeste essa faixa que está aqui presidente sem pacto federativo os municípios irão falir e vão falir mesmo e falem nos municípios fale o país então nós pedimos aqui que as leis que são feitas no congresso na câmara federal quando for dar um benefício como foi dado do fundebre ao piso magistério dos professores de 13% enquanto apenas 6.8% aumentou o fundebre dos municípios e a contrapartida nós que tivemos que pagar enquanto tudo foi reduzido nós não podemos fazer leis para que os prefeitos possam pagar a conta nós precisamos de ajuda nós precisamos do apoio e eu tenho certeza que esse pacto já se fala há mais de 50 anos e não tem sequer um projeto e nós estamos depositando a esperança no presidente corajoso determinado preparado e competente acreditamos em vossa excelência e vamos depositar toda a nossa esperança nesse pacto federativo e por último só tenho 3 minutos para dizer que somos favoráveis os prefeitos e vereadores que aqui se encontram a unificação das eleições falamos a possibilidade de ser agora em 2018 independente da inconstitucionalidade se foi em 2020 em 2022 não pode é um país que está falido arcar com eleição de mais de meio bilhão de reais em dois em dois anos e nós que estamos pagando a conta então nós precisamos sim da unificação das eleições então presidente por último eu quero aproveitar que está todos os deputados federais aqui presentes para pedir um apoio a Câmara Federal aprovou uma lei que foi sancionada pela presidente Dilma da redistribuição dos royalties e por causa de uma emenda de uma liminar que está com a ministra Carmen Lúcio todos os municípios do país estão sendo prejudicados nós aqui do Rio Grande do Norte pedimos aqui o apoio para que possa colocar no pleno e que possa ter essa redistribuição de royalties para que os municípios do Rio Grande do Norte possam sobreviver porque só o royalties caiu 50% aqui no Rio Grande do Norte o FPM não acompanhou o crescimento da eleição o Fundeb nós tivemos que arcar o ICMS caiu e se continuar assim nós vamos fechar as portas da prefeitura muito obrigado parabéns bom agradecer ao nosso querido orador e dizer que aquilo que você falou é aquilo que efetivamente está se tentando buscar nessa comissão do nosso querido Danilo Forte presidindo e a gente tem essa consciência da situação difícil dos municípios até porque esse exemplo que você citou foi o exemplo que eu citei no início a correção do piso do magistério dada sem os recursos em contrapartida para pagá-los todos nós queremos que os professores possam ganhar a cada dia melhor e é justa a remuneração deles porém o que não é justo é passar ou determinar a obrigação para o outro a gente pagar sem entregar o recurso e é por isso que os municípios estão na situação que eles estão hoje a situação previdenciária que não é vocês que determinam a situação do salário mínimo que não é vocês que determinam o conjunto de situações que não é estabelecida pelos municípios que geraram o caos financeiro que os municípios hoje passam então algo tem que ser feito decisão judicial cabe ao judiciário se pronunciar e a partir daí tomar essa definição mas vossa excelência está correta eu queria presidente aproveitar já que é nosso último orador agradecer aqui a forma dessa recepção como um todo a forma educada dos debates a forma respeitosa a forma como a participação das galerias de todos que quiseram trazer as suas posições que o trouxeram com civilidade nós podemos receber a todas manifestar publicamente todas que chegaram mesmo que fosse divergente do nosso pensamento e é assim que tem que ser a democracia que nós possamos presidente fazer cada vez mais debate com esse alto grau de qualificação que foi feito aqui no Rio Grande do Norte muito obrigado meu caro presidente da Câmara Eduardo Cunha quero registrar que essa casa e esse estado recebeu vossa excelência com muito orgulho e honra pelo que vossa excelência representa para o Brasil a Assembleia Legislativa teve a oportunidade de receber a Câmara Intinerante projeto feito por vossa excelência no intuito de trazer o novo de aproximar a classe política do povo e assim tem percorrido todos os estados fazendo com que as discussões que acontecem em Brasília possam estar mais perto cada vez mais das populações nos estados brasileiros fica aqui o registro dessa presidência de todos os 24 deputados estaduais e do Rio Grande do Norte parabenizando a condução ética cívica moral e inteligente que vossa excelência vem fazendo na Câmara Federal parabéns convido a todos em posição de respeito ouvimos o hino do estado do Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Norte esplendente brito amado guerreiro e gentil peito a alma do rino e sorrente em morar de um tremendo viril na vanguarda na fúria da guerra já tomaste o vasco do holandês e nos pampas distantes quem erra ninguém ousa trocar de outra vez na tua alma nasceu um milagre lindo nós com ele nascemos também no ocivismo no mundo do rino sua glória nos leva a sossego a tua alta transborda de glória no teu peito transborda o valor dos arcanos remotos da história continuar e ser bom o Senhor foi de ti que o caminho encantado da razão e a caldeira encontrou foi contigo um mistério escalado foi por ti que o Brasil acordou da conquista formasse a vanguarda tua glória tua em perreza teu esforço mistério e não guarda mas não pode negar no ar que vem é por ti que meus filhos descantam nem te esquecem distante jamais nem os bravos seus feitos sublantam nem meus filhos sustentam vivais a tua alma nos volta de glória no teu peito transmata o valor nos arcanos remontos da história rota no teu peito O País é tudo, Senhor. O País é tudo, Senhor. A sessão. 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 Obrigado. Boa noite. Boa noite, né? Deu a canceira e vocês com boa noite. Presidente. Pois não. Como o senhor classifica hoje a relação do PMDB com o PT no Congresso Nacional? Acho que a relação do PMDB com o PT é uma relação conflituosa. E os exemplos que aconteceram hoje na Paraíba é um exemplo do que o PT, em todo o país, às vezes procura criar contencioso com o PMDB. É claro que os partidos fazem parte da base do governo e o fato dessa relação ser conflituosa não quer dizer que o PMDB está ou vai se afastar da base do governo. Mas que a relação do PMDB com o PT é uma relação de conflito, não há a menor dúvida. Em relação à reforma política e ao pacto federativo, o que o PMDB e o PT pensam igual e o que pensam divergentes? Bom, eu não posso te dizer o que o PMDB e o PT pensam igual porque eu não conheço a posição formal do PT, a não ser o que eles falam que querem financiamento público e lista pré-ordenada. Esses dois pontos o PMDB não tem o mesmo entendimento. O PMDB defende o voto distritão, que é o voto majoritário no Estado, os mais votados são os eleitos, e defende o financiamento privado com restrições. Então, são posições diferentes. Nos demais pontos, eu não conheço a posição do PT para saber se são ou não conflitantes com relação ao PMDB. Quando a reforma política vai ser feita, vai ser concluída? Só para concluir a resposta do companheiro, quanto ao pacto federativo, ainda não tem a proposta formal para ser levada à votação, consequentemente não vai ter ainda uma posição de cada um. Quando a proposta da reforma política vai ser levada ao plenário, ela será levada na semana de 26 de maio, porque já terá completado as 40 sessões da comissão especial. E se a comissão especial não conseguir votar o seu parecer, será feito o parecer avocado para o plenário do relator diretamente no plenário. Se ela tiver feita a votação do parecer, será esse parecer que será levado ao plenário. Presidente, o senhor disse que a relação PMDB-PT é conflituosa. E como se refletirá a indicação agora do vice-presidente Michel Temer para fazer a interlocução, ou fazer a intervenção, diria, nessa relação política com o executivo-Congresso? O vice-presidente Michel Temer já faz parte do governo, ele é o vice-presidente da República. Então, ele saberá administrar pela parte do governo que ele faz, ele saberá administrar os conflitos, as divergências, e saberá tentar reaglutinar ou tentar reaglutinar a base do governo em função das matérias do governo. Esse papel ele já vinha fazendo de uma forma informal, ajudando, agora estará fazendo com uma delegação formal. Vamos dar o tempo para que ele possa fazer o seu trabalho. Deputado, o senhor é responsável por indicar o nome do deputado Henrique Alves ao Ministério do Turismo? Não, veja bem, o Henrique Alves é um quadro do PMDB, é um quadro que já foi líder da bancada, presidente da casa, é a principal liderança dentro da Câmara dos Deputados exercida nos últimos anos dentro do PMDB. Eu sucedi lá. É o nome natural da bancada sempre para qualquer posição que for colocada. Não sou eu o responsável por qualquer indicação. O Henrique sempre foi colocado como a bancada ou partido como um todo, sempre desejou ter o Henrique como seu representante em qualquer posição que assim o estivesse. Cabe ao presidente da República tomar a sua decisão ou fazer a sua opção pelo preenchimento dos cargos que assim vão existir. Na parte da bancada do PMDB e do PMDB, o Henrique tem um total apoio para qualquer posição. Não é escolha pessoal, nem o Henrique. O Henrique, o tamanho do Henrique Alves é um tamanho que não precisa da minha indicação para que possa ser, ocupar qualquer cargo. Então, não é por aí o processo. O que o senhor não está definido? Aí acaba o presidente da República responder. Eu não posso fazer, digamos assim, afirmação por ocupação de cargo no Poder Executivo, sendo chefe do Poder Legislativo. Como é que o senhor recebeu a moção de repúdio da Câmara Municipal em relação ao projeto que regulamenta a terceirização? Eu acho que as razões pelas quais eles estão repudiando são razões que no debate poderiam ser superadas se conhecesse o TO e as razões da votação desse projeto. Mas é normal. Às vezes as mudanças legislativas não vão ter nunca unanimidade. Aliás, eu já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Então, consequentemente, você nunca vai obter unanimidade. Mas as razões que está se colocando para ficar contrários ao projeto da terceirização é o desconhecimento da realidade que está acontecendo. Por quê? Em primeiro lugar, há uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DIN, tramitando no Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, que está decidindo que não tem diferenciação da atividade meio e fim. É derrubar a resolução do TST que está em vigor, que define atividade meio e atividade fim. Consequentemente, terá terminado essa diferenciação de atividade meio e fim na terceirização. Só que não tem nenhuma regulamentação que proteja o trabalhador. Porque hoje, como é que é a realidade da terceirização no país? São várias empresas precarizadas, pequenas, que não recolhem as suas contribuições, que não pagam os direitos do empregado, que precarizam essa mão de obra que é terceirizada. E, consequentemente, a partir da aprovação desse projeto, mediante a determinação daquilo que vai ser reconhecido pelo Poder Judiciário, você está acabando com a diferenciação entre atividade meio e fim, mas, ao mesmo tempo, você está colocando todos os direitos do trabalhador, o direito a todos, a contribuição previdenciária, o pagamento de tributos que a empresa tem que ser feita, a regularização da atividade de trabalho, porque se a empresa não for regularizada e o empregado não estiver regularizado, a empresa contratante não vai poder contratar a empresa terceirizada de mão de obra. Então, o que eu vejo com esse projeto é um ganho para o trabalhador brasileiro. O que não se pode em alguns, porque eu estou lhe falando isso, que é uma má fé intelectual de alguns. A Central Única dos Trabalhadores esteve conversando várias vezes com a gente, e no mesmo dia que começou os protestos com agressões e quebradeiras na Câmara dos Deputados, eles começaram os protestos saindo do meu gabinete na conversa amistosa, pedindo apenas prazo que iria concordar com o inteiro teor do projeto. Então, há alguns que dentro dos gabinetes da mesa de negociação têm um posicionamento, e depois querem exercer uma posição ideológica partidária fora de um confronto desnecessário, tentando pregar uma falsidade intelectual que não corresponde à realidade do que está escrito no projeto. A grande mídia como um todo, todos os editoriais que eu tenho lido, todas as matérias têm mostrado a positividade do reconhecimento da formalização do trabalho pela aprovação desse projeto. A Central Única dos Trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores estão tentando se aproveitar desse projeto e buscar um empunhamento de uma maneira ideológica, como se eles forem os únicos que defendessem os trabalhadores no país, como se, por exemplo, a Força Sindical, a UGT, não defendessem os trabalhadores no país. Então, eles não têm esse monopólio da defesa sindical e a grande briga que eles tiveram foi pela manutenção dos recursos financeiros, que a contribuição sindical ficasse com o sindicato preponderante e não com o sindicato que estivesse prestando a terceirização do serviço. Na realidade, a briga da CUT foi por dinheiro e o discurso foi ideológico. O senhor falou sobre a complexidade do projeto de reforma política. Estabeleceu um prazo até o final de maio para levar a plenário, mas para tornar essa reforma política execuível para o próximo ano, será necessário até outubro a votação da matéria. O senhor acredita que há tempo para isso? Qual a estratégia que o senhor trabalha nesse sentido? Bom, eu pretendo concluir a parte da Câmara até o fim de maio, estourando o início de junho. Aí nós vamos remetê-la ao Senado Federal. Vai depender da disposição do Senado Federal de concluir essa votação até o início de outubro. Já na parte de emenda constitucional ela é promulgada. Na parte de texto infraconstitucional terá que ser sancionada pela presidência da República. Consequentemente, se esse processo terminar, valerá para as próximas eleições. É o nosso objetivo. É isso que a gente espera. Qual a opinião do senhor sobre a prorrogação dos mandatos de prefeitos variadores para quem coincida nas eleições gerais para 2018? Eu falei bastante claro sobre isso na minha exposição. Em primeiro lugar, é absolutamente inconstitucional qualquer prorrogação de mandato, porque a Constituição tem como cláusula pétrea que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Não há poder emanado por uma prorrogação feita pelo poder legislativo. Então, a terceirização do povo não pode ser feita dessa forma pelo poder legislativo. É o voto direto que garante o mandato. Então, eu entendo que qualquer prorrogação é absolutamente inconstitucional. E do ponto de vista político, nós somos completamente contrários a que o poder não seja exercido através de eleições. Presidente, como é que o senhor avalia a audiência hoje aqui, os debates que foram realizados, a participação da população na galeria da Assembleia Legislativa aqui, em comparação também ao que ocorreu em João Pessoa? Bom, eu vejo que o Rio Grande do Norte teve um comportamento de maturidade política, democrático e respeitoso, que é o que a gente espera que se tenha em todos os locais, porque nós estamos vindo debater, ouvir o contraditório, recebemos manifestos de repúdio, enfim, notas, partidos contrários, sem nenhuma dificuldade, lemos os manifestos que tiveram, não há nenhum problema do debate da divergência. O que aconteceu na Paraíba foi uma ação orquestrada, um deputado do PT, uma deputada do movimento LGBT, que efetivamente utilizaram as suas prerrogativas de deputado, introduziram dentro da Assembleia Legislativa pessoas com o intuito de agredir, depredar, e consequentemente o governador foi omisso, que não deu a segurança, ou não permitiu a independência do poder legislativo lá ser exercida, sitiou a Assembleia Legislativa, não fornecendo a autoridade policial para evitar a invasão. Então, consequentemente, a Paraíba teve um exercício de política partidária sindical, a má política, porque eles poderiam estar presentes, debater, como aqui foi no Rio Grande do Norte, e consequentemente tentar fazer a sua opinião valer, e até exercer a crítica à minha pessoa, à minha conduta, ao meu pensamento, ou ao pensamento de quem quer que seja. Aqui no Rio Grande do Norte, o que houve foi o exercício do debate político, como tem que ser feito. Mostrou a maturidade de um Estado que quer debater os seus problemas, quer debater os problemas do Brasil, e que sente que essa é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada, como eu acho que não deve ser desperdiçada em qualquer lugar. Presidente, qual a sua opinião com relação à redução da maioridade penal? Eu sou favorável à redução da maioridade pessoal, do meu ponto de vista pessoal. Se a Casa vai ou não adotar esse projeto, só o tempo vai dizer, a comissão especial foi criada. E eu sou favorável por uma simples razão. Se você atribuiu a idade de 16 anos para eleger o presidente da República, o Congresso Nacional, os governadores, prefeitos e vereadores, você deu um poder que tem consequência. Como você deu um poder que tem consequência, quem tem a idade para isso não pode deixar de ser responsabilizado. Até porque ele deu poder a quem vai fazer a própria lei penal, ou até a própria Constituição. Então ele não pode deixar de ser responsabilizado pelas consequências desse voto. A maturidade que ele tem, ou a condição que ele tem de exercer o voto, é a mesma condição que ele tem de ser responsável pelos seus atos penais. Então eu acho que tem que ser o limite, o marco da maioridade penal, ou menoridade penal, é o marco do exercício do voto. Por isso que eu sou favorável aos 16 anos. Presidente, sobre a reforma política, o senhor pretende colocar em pauta a reforma política proposta pela coalizão democrática das 100 entidades entre OAB e CNBB? Será posta em votação todos os projetos lá existentes. É claro que um sendo aprovado, as matérias que são contrárias ficam prejudicadas. Se você aprovar, por exemplo, um sistema de voto em lista, não haverá a votação de um sistema de voto distrital ou de voto distritão, ou vice-versa. Se você aprovar o financiamento público, você não vota em seguida o financiamento privado, e vice-versa. Então, aquilo que for aprovado, a matéria que for contrária do mesmo teu, ela é prejudicada. Mas todas as matérias serão votadas. Esse projeto que você fala, ele terá urgência, só que ele tem vários pontos. E vários pontos deles vão ser tratados por emenda constitucional e pontos por legislação infraconstitucional. Ele certamente será votado fatiado, como a própria proposta de emenda à Constituição será votada também fatiada. O importante é que vai prevalecer a vontade da maioria. E nenhum tema deixará de ser votado por vontade de quem quer que seja. Todos os temas terão a oportunidade de serem votados. E a Casa vai exercer a sua vontade pela maioria. O presidente veio preparando em 2013, que ia votar até o fim para acabar com o exame de ordem. Passar dois anos hoje como presidente, qual é a sua posição? Eu, como líder, coloquei em votação duas vezes no plenário da Câmara e não obtive a votação favorável. Ou seja, eu não venci a votação daquela proposta. Mas eu vou continuar tentando vencer pelo meu mandato de deputado. Eu não posso confundir o meu papel como presidente da Câmara e fazer o meu papel de presidente da Câmara na luta. Essa é a luta do meu mandato de deputado federal. Eu tenho que se diferenciar a diferença de luta do meu mandato de deputado do meu papel como presidente da Câmara. Eu não posso obrigar a Câmara a aprovar uma proposta que a Câmara não quer aprovar. E nem posso colocar em votação qualquer matéria, mesmo que seja a matéria do meu interesse ou da minha vontade pessoal, se não cumprir os requisitos regimentais de uma proposta ter passado nas comissões ou ter um regime de urgência. Para ter um regime de urgência tem que ter assinatura de líderes que represente a maioria. Tem que ser submetido o regime de urgência ao plenário. Tem que ter a maioria absoluta em votação nominal para aí o projeto poder entrar em pauta. Não tem o exame da ordem nessa situação regimental que me permita pautá-lo. É bom deixar isso claro. Você acredita que com a eventual aprovação dessa matéria, você acha que as federações têm condições de receber esse aumento da demanda de presos que vai haver com... Nós não podemos deixar de punir quem pratica crime porque não temos condições de encarcerá-los. Isso é uma outra discussão que tem que ser feita. A discussão do sistema carcerário brasileiro e do sistema de apenamento para todo tipo de crime. Então, eu acho que nós não podemos misturar. Porque se fosse assim, nós vamos pegar o Código Penal, vamos deixar de vários crimes que são tipificados, deixarem de ser crimes porque não tem vaga no sistema carcerário. Então, não é essa a ótica da discussão. A discussão do apenamento, da tipificação criminal e da responsabilização criminal é uma discussão. A outra discussão do sistema carcerário é uma discussão do Estado. É uma discussão, inclusive, do Pacto Federativo. Porque, por exemplo, os Estados, como aqui o Rio Grande do Norte, recebem nas suas penitenciárias presos condenados por crimes federais e a União não repassa os recursos para o seu manutenção. É a discussão que faz parte, inclusive, do Pacto Federativo. Obrigada.